Estamos ao vivo, boa noite a todos, é com muita alegria que a gente hoje, estamos aqui para o painel número 2 do primeiro congresso brasileiro de improbidade administrativa, queremos agradecer a todos que estão participando conosco, iniciamos ontem, o painel foi muito proveitoso, enriquecedor, palestras de altíssima qualidade, palestrantes idem, foi enriquecedor para todos que participaram e para os que palestraram. Hoje, não menos importante, a gente está aqui, iremos falar sobre consensualidade, iremos trazer aqui palestrantes de altíssimo nível, eu estou aqui na difícil missão hoje de abrir o congresso no lugar do professor Fabrício Bastos, por ossos do ofício, ele acabou se atrasando um pouco, vai chegar aqui por volta de 19h30, e aí, no momento em que vocês estarão desfrutando, né, da presença do nosso magnânimo coordenador, o professor Fabrício Bastos. Sem mais delongas, porque eu sei que vocês estão aqui querendo ouvir e participar do congresso, iremos iniciar hoje, né, o primeiro painel, a primeira palestrante desse painel de hoje será a professora, a doutora Aline Benson, ela é advogada, ela é mestranda em direito na Universidade de Brasília, graduada em direito e pós-graduada em direito tributário e processo tributário pela Universidade Positivo, e ela vai falar com a, vai falar conosco hoje sobre o termo de compromisso de adequação funcional, o TCAF. Doutora Aline, para nós é um prazer recebê-la, estamos muito contentes e honrados com o aceite de sua participação, estamos muito felizes e as honras da casa é toda sua, seja bem-vinda. Obrigada, queria agradecer pela coordenação, a gente sabe que gerir um congresso não é fácil, então muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, a honra é toda minha, e estou muito feliz de estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto muito, espero que seja proveitoso, assim como foi ontem, né, então estivemos muito honrados aí também com as palestras de ontem, muito profundas, produtivas, de colegas também muito queridos, e iniciarei aqui então falando sobre esse tema central que é a consensualidade, né, justamente direcionada à improbidade, mas ao direito administrativo sancionador aqui, falando com relação ao que eu vou tratar no painel de hoje. Então, como a coordenadora Daniela já falou, eu sou natural de Curitiba, me graduei, pós-graduei por lá, e agora eu moro aqui em Brasília, sou advogada aqui em Brasília, estou terminando meu mestrado também aqui na Universidade de Brasília, na UNB. Enquanto advogada aqui em Brasília, eu trabalho com duas vertentes principais, e as duas são relacionadas a associações e sindicatos. Uma delas é voltada para as ações coletivas, para a tutela coletiva, buscada pelas associações enquanto representantes dos associados, e pelos sindicatos enquanto substitutos dos seus filiados. De maneira geral, são ações coletivas para defesa e resguardo do direito desses associados e filiados, que de maneira geral são servidores públicos, membros da magistratura, membros da Polícia Federal, e essa é uma das vertentes. A outra, que é mais direcionada e específica àquilo que vamos conversar aqui, ela corresponde aos direitos detalhados dos associados ou filiados dessas entidades, sobretudo no âmbito do direito administrativo sancionador. Ou seja, eu atuo nos pedidos de providências, nas reclamações disciplinares, nas revisões disciplinares e nos próprios processos administrativos disciplinares, na sua grande maioria, direcionados ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, a minha rotina de tribunal, ainda que o CNJ não seja um tribunal, a minha rotina de tribunal e de tribuna mesmo, perante o CNJ, é muito assíduo, é muito presente, é corriqueira na minha rotina, e é por isso que eu vim trazer também uma questão relacionada ao próprio CNJ. E o CNJ, contextualizando para vocês, é uma instituição pública, na verdade não é um tribunal, como eu falei, é uma instituição pública, que tem como objetivo aperfeiçoar o trabalho do judiciário. É um conselho composto por 15 conselheiros, que trazem diferentes perspectivas, porque cada um é de um canto do judiciário, eles têm mandato de dois anos cada um, e esse mandato pode ser reconduzido uma vez, acrescentando, portanto, mais dois anos de mandato a cada conselheiro. Então, como que é a composição do CNJ hoje em dia? O presidente do CNJ é sempre o presidente do Supremo Tribunal Federal, agora é então o ministro Barroso, com a saída da ministra Rosa Weber, que se deu no finalzinho de outubro deste ano, então agora o presidente do CNJ é o presidente do Supremo, logicamente, e é o ministro Barroso. O Corregedor Geral, o Corregedor Nacional de Justiça do CNJ, que é quem pesa a mão na hora de trazer ao CNJ eventuais fatos envolvendo magistrados, que ensejariam, eventualmente, a instauração de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, uma melhor apuração, um melhor aprofundamento dos fatos. O Corregedor Nacional de Justiça sempre é o ministro do STJ, no caso agora é o ministro Luiz Felipe Salomão, e aí nós temos um ministro do TST, que é o ministro Vieira de Mello, um desembargador de algum tribunal específico de justiça e um juiz de um tribunal de justiça, aí temos um desembargador de um tribunal específico, né, que seria, por exemplo, o TRF, no caso é o TRF4, e um juiz da Justiça Federal, temos um desembargador do TRT e um juiz da Justiça do Trabalho, temos dois representantes do Ministério Público, dois representantes da Advocacia e um conselheiro indicado pela Câmara e outro pelo Senado. Então, essa é a composição do CNJ, de maneira geral, que, de sobremaneira ali, resumindo, fazem aí 15 conselheiros. Então, é o conselho multidisciplinar, com vários membros do judiciário, várias pessoas que participam do judiciário, enquanto máquina judiciária mesmo, e ele é direcionado, é o conselho direcionado para melhorar o judiciário, tanto é que pede, demanda tantas frentes que fazem parte da própria justiça. E tendo como objetivo o aperfeiçoamento do trabalho do judiciário, logicamente, é o CNJ que julga os processos administrativos disciplinares, instaurados contra os próprios magistrados, contra os próprios juízes, que, portanto, trabalham na própria máquina judiciária. Então, como que funciona no próprio CNJ? Geralmente, antes da abertura de um processo administrativo disciplinar contra um magistrado, existe uma apuração inicial e mais superficial, que é feita nos autos de uma reclamação disciplinar, ou de um pedido de providências, depende da parte requerente nesse caso, não vamos especificar, porque não há necessidade agora. A gente apresenta defesa, leva à tribuna, ainda nessa instauração prévia, né, nesse procedimento prévio, a gente apresenta defesa, leva à tribuna do CNJ, todas as nossas rações, em defesa, logicamente, dos magistrados, e depois disso, o conselho, que tem 15 conselheiros, decide se vai instaurar ou não, se vai haver ou não, a instauração do processo administrativo disciplinar, para apurar agora, no PAD, com mais profundidade, os fatos ali discutidos previamente, e aí sim aplicar, eventualmente, uma penalização ao juiz, ao magistrado. Em situações consideradas graves, por exemplo, é determinada a instauração do PAD com o imediato afastamento do magistrado, então ele fica afastado do tribunal e das atividades que ele fazia lá. E em situações consideradas gravíssimas, de fato muito graves, já com a instauração da reclamação disciplinar, que é um procedimento prévio, prévio ao PAD, inclusive, é determinado o afastamento cautelar do magistrado na própria RD, na própria reclamação disciplinar, e isso acontece de um dia para o outro, né, a gente já se deparou com situações que o magistrado proferiu uma decisão no dia 6 de janeiro e no dia 11 de janeiro, com a instauração da reclamação disciplinar, apurando o teor da decisão dele, já havia a determinação do afastamento desse magistrado. Então, no próprio julgamento, inclusive, da reclamação disciplinar, a gente pleiteou isso, né, a revogação do afastamento cautelar numa reclamação disciplinar, porque os fatos nem haviam sido apurados profundamente a ponto de determinar esse afastamento cautelar. Então, na nossa defesa, justamente, a gente colocou como desproporcional esse afastamento. De todo modo, é uma constatação, diante de tudo que eu expliquei até agora, né, para contextualizar como funciona esse conselho, é uma constatação, não é uma crítica, mas como o CNJ conta com conselheiros que ficam lá por dois anos, podendo ficar por mais dois, como eu falei, é um conselho que, querendo ou não, ele é rotativo, os julgadores, eles mudam num curto espaço de tempo. E isso é muito complicado para quem está lá sendo julgado. Tem composições que pesam mais a mão, outras não. Hoje, por exemplo, com a composição atual, a regra é a instauração do PAD para a apuração desses fatos. Então, a regra, entre aspas, né, logicamente temos ressalvas aí, mas numa grande maioria, depois da reclamação disciplinar, geralmente há a instauração do processo administrativo disciplinar para apurar esses fatos de maneira mais contundente. E a justificativa sempre é a mesma, que as situações merecem uma melhor apuração e essa apuração é realizada com a instauração do processo administrativo disciplinar. O que acontece é que o peso de um magistrado levar um processo administrativo disciplinar é muito grande. O magistrado fica nervoso, fica angustiado com a possível penalidade. De fato, não é uma situação fácil. E a gente sabe que o julgamento não é sinônimo de justiça, depende da perspectiva, tudo é muito relativo e subjetivo. E para um juiz ter que lidar com isso, ainda mais na posição que figura, de fato é muito custoso. Então, diante desse cenário todo, que envolve a magistratura, é que eu trouxe aqui para a gente conversar, uma sugestão de aplicação e regulamentação de um termo de compromisso de adequação funcional destinado aos magistrados, justamente com o objetivo de amenizar esse contexto todo que eu expus, que às vezes é incerto, às vezes causa um incômodo, um desconforto mesmo, e que de fato não tem como fugir disso. Essa sugestão, ela foi apresentada em maio de 2018, já faz um tempinho, ela foi apresentada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pelo TJDFT, diretamente ao CNJ, e consiste justamente numa resolução, numa sugestão de resolução, diante de infrações de natureza administrativa disciplinar, que apresentem um reduzido potencial de lesividade e que estejam relacionadas à esfera privada desses envolvidos. Ou seja, algo que tem uma repercussão na carreira da magistratura como um todo, já não se adequaria aqui. A restrição é que a infração seja entre particulares envolvidos, repercussões gerais já estariam afastadas aqui da possibilidade de firmar esse termo. E na minuta dessa resolução, que justamente sugere como seria feita, como seria o procedimento para adequação desse termo, como que aconteceria isso na prática. Inclusive, consta nessa resolução que seria necessário o reconhecimento da inadequação da conduta e a concordância no realinhamento da conduta faltosa pelo magistrado e também a ausência de registro de penalidade em nome dele nos últimos 12 meses. Então, o magistrado que tivesse sido penalizado, de fato, no último ano, já não poderia se beneficiar, entre aspas, porque não é um benefício, né? Mas, pelo menos, se adequar à previsão, à possibilidade de firmar esse termo de compromisso de adequação funcional. Se adequaria também ao termo apenas infrações leves, sem dólar ou má-fé, sem grave prejuízo à regularidade do judiciário, ao erário e também sem prejuízo aos princípios da administração pública. Esse termo, por exemplo, já se aplicava aos servidores do judiciário e aos servidores notariais do Distrito Federal. É por isso que o TJDFT veio com essa sugestão, muito bem-vinda, logicamente, né? Para que se aplique também aos magistrados. Então, a aplicação desse termo poderia ser sugerida durante, são esses os termos da minuta da resolução que iria prever como funcionaria esse termo, né? A instauração desse termo, a aplicação desse termo. Ela poderia ser sugerida durante a instrução de uma reclamação disciplinar, que é o procedimento prévio, de um pedido de providências, que por vezes também é um procedimento prévio, ou do processo administrativo disciplinar, desde que todos esses requisitos que eu acabei de abordar fossem, de fato, respeitados. Com essa sugestão, o magistrado teria um prazo para se manifestar com a sugestão de firmar ou não esse termo de adequação, o magistrado seria intimado para se manifestar acerca do interesse ou não em firmar esse termo, e tendo interesse, ele assinaria esse termo, ensejando, portanto, o depois de assinado o termo, isso ensejaria o arquivamento do processo, seja ele uma RD, um pedido de providências, ou um PAD, um processo administrativo disciplinar. Caso contrário, caso ele não aceitasse firmar esse termo, o processo administrativo ocorreria normalmente. O interessante aqui também, que eu penso que seja importante a gente levantar, é que o termo não tem caráter punitivo, de maneira nenhuma, isso é muito bem afastado, esclarecido na minuta da resolução, e ele nem pode ser utilizado para agravamento de eventuais sanções futuras, porque isso acontece, né? Por exemplo, quando um magistrado tem uma postura que é caracterizada como uma infração funcional, por exemplo, postagens em redes sociais de cunho político partidário, um exemplo. O magistrado vai, faz as publicações, é penalizado por isso, por exemplo, sofre uma pena de advertência, e encerrado esse primeiro processo, ele vai lá e faz as publicações novamente. Isso, o primeiro procedimento administrativo, ele é considerado, e a primeira pena, ela é considerada no momento de se mensurar qual seria a pena desse segundo processo administrativo disciplinar. Então, isso acontece. Agora, com relação a esse termo, já não. O termo jamais seria utilizado para o agravamento de eventuais sanções que o magistrado viesse a sofrer. E também esse termo, ele tem um prazo de pelo menos um ano de vigência, e nesse período o magistrado não poderia firmar outro termo, dois termos concomitantes não são possíveis, não são de possível realização, pelo menos de acordo com a resolução inicial, com a minuta da resolução inicial, e ainda que ele cometa alguma outra infração disciplinar, ele não poderia firmar mais um termo de conduta. Então, esses seriam os parâmetros dessa sugestão vinda do TJDFT, e o que aconteceu no CNJ quando ele recebeu essa sugestão, essa minuta de resolução, essa minuta de texto. O CNJ intimou todos e absolutamente todos os tribunais, primeiro os tribunais de justiça, no âmbito estadual, a se manifestarem sobre isso. A trazerem também para o conselho eventuais situações parecidas. Às vezes esse termo existe em tribunais locais, mas aqui no CNJ, falo aqui no CNJ porque é aqui em Brasília, aqui não. Então, nos tribunais locais, eventualmente já existe uma previsão desse termo de ajuste, desse termo de conduta, ou algo parecido que não tenha essa nomenclatura em si. Então, justamente foi essa a intimação que o CNJ fez para os tribunais estaduais. Tragam aqui para mim se existe previsão no tribunal local, e se não existe, avaliem se é possível realizar uma alteração, se vocês têm sugestões, se isso pode beneficiar de alguma forma o tribunal penal ou não, se os tribunais se manifestam de forma favorável ou não. Tudo isso foi colocado pelo CNJ com destino aos tribunais de justiça. E aí vieram as sugestões, por exemplo, o TJMA, por exemplo, adequou a resolução para que esse termo não fosse publicado, se mantivesse sigiloso, e que se, por exemplo, constatado dano ao erário, que era uma das condicionantes, não causar dano ao horário, como eu falei, mas que se constatado dano ao horário e o magistrado reparasse esse dano imediatamente, também era possível firmar esse termo. O TJ São Paulo, por exemplo, já não se mostrou muito favorável à edição dessa resolução e à previsão desse termo, porque seriam situações mais mais tranquilas, mais leves. E isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, colocou de uma forma como se isso fosse resolvido pela própria Corregedoria Estadual, lá de São Paulo, e o magistrado. A Corregedoria entra em contato com o magistrado para ajustamento dessa conduta, e isso é resolvido dessa forma, entre aspas, mais simples do que quando necessária a assinatura de um termo entre o magistrado e o tribunal. Então, todos os tribunais estaduais foram consultados, por mais de uma vez, eventualmente um ou outro não respondeu, mas foi provocado a responder, e a maioria enxugando, espremendo tudo o que aconteceu e as manifestações dos tribunais, o resultado foi que a maioria se manifestou de forma favorável à previsão desse termo no âmbito da magistratura. Depois disso, foram intimados os tribunais federais, os tribunais do trabalho, os tribunais eleitorais, o tribunal eleitoral, o tribunal militar, todos os tribunais foram, de fato, intimados a se manifestar, até porque absolutamente todos os segmentos da justiça em si poderiam se valer desses mecanismos consensuais de resolução de conflitos. Então, todos foram intimados a contribuir para o debate e também a consentir ou não com essa previsão. As associações que representam a magistratura também foram intimadas, que é a AJUF, a ANAMACRA e a AMB, todas também, sobretudo a AJUF e a AMB, se manifestaram de maneira favorável ao termo, indicando ajustes, indicando sugestões por vezes, mas colocando, acatando a proposta de maneira geral. E essa situação dessa proposta, essa proposta ela foi feita em 2018, como eu falei, até hoje, passando pela pandemia, a gente teve um período de pandemia no meio do caminho, tudo isso foi, estancou um pouco o andamento processual em si e depois dessa consulta vasta de tribunais, essa resolução ainda não se findou, ela não foi consentida de fato pelo CNJ, tudo isso não foi de fato editado, publicado, justamente porque é uma questão muito grande, são consultas em âmbito nacional, então é complicado até a gente chegar num consenso, não sei nem se é esse o objetivo do CNJ, mas pelo menos a oitiva, em âmbito nacional de todos esses tribunais, ela é muito valorosa, ela é muito valiosa, mas ela demora, não é de um dia para o outro que nós conseguir, vamos conseguir ouvir todos os tribunais de fato. O que eu queria levantar aqui e até abrir para um possível debate, com a exposição dos palestrantes, com perguntas eventualmente de quem está acompanhando de fato o congresso, são três pontos aqui que a gente pode abrir para debate e conversar mesmo, e sanar dúvidas, questionar, congressos são acadêmicos também, logicamente, então o fomento, o incentivo à academia no âmbito de questionamento também é muito importante, então é por isso que eu trouxe aqui três questionamentos para a gente pensar acerca desse termo de ajustes, porque ele, aplicado aqui no âmbito da magistratura, é um cenário, ele aplicado em outros âmbitos, como a gente vai ver na sequência, pela exposição dos palestrantes, é outro cenário. Primeiro, essa medida que envolve esse termo, com relação a atos de um magistrado, ela é muito questionável, porque os atos de um magistrado por si, já são muito importantes, a decisão, ela tem uma carga grande, ela envolve muita responsabilidade, tem uma carga gigantesca, em cada decisão, decidir não é fácil, a magistratura, a função da magistratura não é fácil, então, a gente fica num cenário complicado com relação a mensurar quais seriam as infrações, decisões que, de fato, são leves e não teriam uma repercussão geral, porque é muito difícil a gente separar decisões que não teriam repercussão geral, num sentido processual, né, processualmente falando, mas uma repercussão para além dos autos mesmo. As decisões, elas são usadas muitas vezes como paradigmas, como é que você vai mensurar que ela não tem uma repercussão geral, sendo que elas são diariamente utilizadas, a depender do nosso lado da defesa, logicamente, são utilizadas como norte, como paradigma, como diretriz, então, nesse cenário todo, em que decidir é muito difícil, é uma responsabilidade absurda para o magistrado, como é que a gente mensuraria que infrações que são leves e que infrações que são mais pesadas, sendo que, no âmbito da decisão, isso já é muito importante, é uma carga, de fato, muito alta. O segundo ponto é o seguinte, se o termo de ajustes, eventualmente, fica na mão do corregedor, como eu expliquei o papel do corregedor aqui no CNJ, mas se o termo de ajustes fica na mão dele, com relação a possibilitar que o magistrado firme ou não esse termo, no decorrer da ARD, do PAD, do pedido de providências, a gente volta a uma questão da rotatividade do tribunal. Então, eventualmente, vão existir corregedores que fomentem mais a mediação, a conciliação, a resolução de conflitos de forma alternativa e, eventualmente, corregedores que não vão ter esse viés. Se for numa gestão, por exemplo, que a instauração de um PAD é mais corriqueira, como é a atual, por exemplo, o termo de ajustes, ele não vai ser, ele dificilmente vai ser sugerido pelo corregedor e, eventualmente, não vai ter tanta utilidade. E por que eu estou falando isso? Porque é uma mobilização tão grande, tão grande, no âmbito nacional, como eu falei, que é complicado não dar tanta utilidade para algo que foi tão bem estudado. Agora, se a postura de um corregedor, do corregedor, for em prol da conciliação, aí serão muitos os termos de ajustes e isso também deixa o CNJ num contexto instável, que não é bom no direito, no âmbito do direito administrativo sancionador. E, com relação ao terceiro ponto, também, para a gente pensar, é o seguinte, e os hard cases? Como ficam os hard cases? Que deságuam, eventualmente, num processo administrativo disciplinar? Porque, será que eles seriam, de fato, submetidos a um termo de ajustes? Isso foi pensado nas sugestões do tribunal, dos tribunais ou não? Então, é mais fácil falar disso, a gente percebe, né? Que é mais fácil falar disso quando se fala de uma parte, a parte firmar um termo. Mas e quando o julgador, o próprio julgador que teve que ponderar valores ali, tem que firmar um termo de ajuste de conduta? O julgador tem que ponderar, por muitas vezes, para qual linha ele quer, qual linha ele quer trilhar, qual linha ele quer seguir. E, eventualmente, todas as linhas possíveis, isso acontece muito, todas as linhas possíveis vão desaguar em alguma penalidade ou em algum desconforto no âmbito da carreira do magistrado. Isso acontece, por exemplo, quando o julgador tem que ponderar direitos fundamentais, tem que ponderar direitos fundamentais em detrimento de decisões do Supremo, em detrimento de precedentes. E o magistrado se depara com isso. E tudo isso é muito subjetivo e muito questionável. Se ele vai para um caminho, ele peca, por exemplo, pela liberdade de expressão. Se ele for pelo outro caminho, ele peca pela não obediência aos precedentes. E se ele se mantém omisso, ele também é penalizado de alguma forma, porque ele tem que decidir. Essa é a função do magistrado. Então, como que, será que isso seria previsto também com relação a esse termo? Ou não? São situações muito minuciosas que, quando a gente começa a esmiuçar, a gente percebe que tem que existir um critério muito bem delimitado para que não prejudique ainda mais esse âmbito que a gente está falando aqui. Então, concluindo aqui já, e à disposição aqui para o que poderemos debater em breve, a conclusão é que a proposta é muito boa, o objetivo dela é muito bom, a resolução de conflito sempre é o melhor caminho, a gente sabe disso, ainda mais com o judiciário forte nesse sentido de... A litigância realmente é muito presente aqui no Brasil. A sugestão do TJDFT, nesse caso, então, portanto, de fato, é excelente, mas como envolve uma categoria delicada, envolve uma função delicada, que é a função de decidir, a função de julgar, a gente percebe que é necessário que as sugestões a serem feitas pelos próprios tribunais, elas devem levar em conta esses pontos, esses três pontos, que são nada, esses três pontos que eu acabei de levantar aqui, mas além de outros milhares de pontos a serem também debatidos no âmbito nacional, para que, de fato, esse termo não seja descartável ou, eventualmente, cause um efeito rebote no próprio CNJ. Então, essas eram as considerações que eu tinha para fazer com relação a essas sugestões, e passo a palavra para a coordenadora Daniela novamente, agradecendo pela palavra, pela oportunidade, e me coloco à disposição aqui para eventuais dúvidas e cenários e eventuais conflitos aí que eu tenha gerado na cabeça dos ouvintes. Ah, com certeza, doutora Lini, a gente aqui acompanhando, o pessoal interagindo, né, lidando boa noite, já pedi aqui para o pessoal, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, podem colocar aqui no chat, que no final, né, a gente vai ter o momento ali, como tivemos ontem, de debate, de questões. Fazendo a ressalva aqui para todos os participantes que não esqueçam de assinar a lista de presença, a premissão de certificado ao final. O link está fixado no chat, então vocês podem acessar, só deixar o e-mail de vocês e tudo certo. Quero convidar agora o doutor Bruno Cavaco, que eu sei que ele está na sala, se ele está por aí ou não, posso chamá-lo para adicioná-lo aqui no palco, doutor Bruno? Doutor Bruno? Deixa eu ver se eu consigo... Doutor Bruno? Testando o seu áudio e som, imagem, a gente não está lhe vendo. Eu abri, vocês me ouvem, né? A gente lhe ouve, mas eu não consigo lhe ver, a tela está preta. É engraçado que a câmera aqui está funcionando. Eu vou sair, vou retornar. Vai entrar novamente, a gente fica aguardando. Tá bom. Pessoal, aí tem algum questionamento para a doutora Aline? Já que a gente tem esse tempinho aí para entrar, eu vou trazer o doutor Alexandre, que eu já sei que ele está aí na tela, que participou ativamente, mestre aí em probabilidade administrativa. Ele é meu conterrâneo, doutora Aline, então a gente que é baiano aqui, a gente se acha. E aí, doutor Alexandre, seja bem-vindo. Prazer em lhe receber aqui na sala, no palco. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite a Daniela, nossa coordenadora. Boa noite a doutora Aline. Tive a oportunidade ainda de acompanhar um espaço, um pedaço final, porque estou fazendo aqui um se vira nos 30, né? Porque o sobrinho está se formando hoje, é o sobrinho e afilhado também. E para variar, ele tinha dois meses para me avisar dessa data, mas ele só me avisou muito recentemente para fazer jus aqui ao baiano, né? Mas consegui ainda, consegui ainda captar uma mensagem aí. É muito boa a participação, como não poderia deixar de ser mesmo. Doutor Alexandre, eu vou deixar o senhor, se o senhor quiser se retirar da sala, temporariamente, a gente seguir aí. Fique à vontade, lhe chamei, porque eu sei que o senhor estava aqui, para o senhor dar um alô aqui para todo mundo. É bom que a gente já testou aqui, né? Já testamos o som, então o áudio está tudo ok, né? Perfeito, tá? Pois bem. Vou guardar aqui o doutor Bruno Cavaco para ver se ele retorna ou não. Doutora Aline, dentro do tema, do termo de compromisso de adequação funcional, a senhora ali aponta alguns requisitos funcionais acerca do tema? É, na verdade... A senhora já advoga aí na prática, já exerce isso, a senhora falou com muita propriedade sobre os termos, então, para o pessoal que queira, né? Às vezes, a aplicabilidade prática do assunto, nessa medida, se a senhora quiser trazer uma intervenção prática sobre o tema. É, o que a gente percebe aqui, eu também quase cheguei atrasada aqui, porque eu estava no próprio CNJ, no mão de ex. Então, a gente está bem inserido nesse meio, e o que a gente percebe é que a atividade de decidir, ela é muito subjetiva. Então, o que me preocupa é subjetiva no sentido de quem acha certo o quê. Ela tem as objetividades dela, logicamente, tem um rito a ser seguido, mas isso é muito questionável. Então, quando a gente firma um termo que é objetivo, né? Esse termo, ele vai ter propriedades e requisitos que vão se estabelecer de forma objetiva. Isso me preocupa muito, porque se trata, de fato, de uma decisão que, como a gente falou, ela é muito questionável. Se nós colocarmos aqui três participantes aqui do Congresso para decidir acerca de uma questão, cada um deles, logicamente, mesmo que tendo os parâmetros e tendo balizas, eles vão decidir de forma diferente. E com relação ao trabalho do magistrado, isso também se aplica. Nós temos juízes que são mais garantistas, outros não, e eles estão na liberdade deles. De fato, eles estão na liberdade deles, sem ouvidar, logicamente, das restrições inerentes à função. Então, eu queria colocar isso, e até fiquem à vontade para realizar, para a gente realizar um debate, né? Porque não existe certo e errado aqui, principalmente num Congresso. A gente tem debates que são muito frutíferos e que nos fazem pensar. Então, eu gostaria até de saber o que acham os ouvintes dessa situação, diante dessa situação objetiva. O juiz é colocado num cenário objetivo, sendo que a decisão dele não é um molde que não se muda, né? Então, acho que essa é a questão maior que mais me preocupa com relação a esse termo. Pessoal que está aí acompanhando, alguém aí quer participar do debate, quer colocar alguma intervenção aí no chat. Se não, a gente vai... Eu vou passar, vou dar a palavra, então, ao professor Alexandre Medeiros, ao doutor Alexandre. E aí, a gente faz uma só inversão na pauta e a gente deixa o professor, o doutor Bruno Cavaco, um pouquinho mais para frente. Doutora Aline, a gente quer agradecer. Pedimos, assim, se a senhora puder, continuar na sala para a gente interagir e fazer a questão do debate ao final. Acredito assim, né? De acordo com a Eliane aí, a sua palestra foi brilhante, né? É a opinião... Um beijo, Eliane. Obrigada. Que bom que vocês estão acompanhando. E aí, vocês podem colocar as dúvidas ao final aí para a gente acompanhar. Vou, então, passar a palavra ao doutor Alexandre. Vou deixar que ele se apresente, que eu já sei que ele fez um material aí muito bom, que ele vai falar sobre o direito à iniciativa do sancionador. E vou deixar ele aí à vontade. Doutor Alexandre, as honras da casa são todas suas. Seja bem-vindo. Boa noite. Dani, só para a gente ajustar aqui inicialmente a parte técnica. Em relação aos slides, eu mesmo passo aqui. Isso mesmo? Pronto. Isso, a menos que o senhor queira que a gente passe. Mas eles já estão aí. Não, tudo bem. Eu vou ajustando só o senhor com a tela. Eu estou aqui. A gente não vai sair. A gente vai só administrando a sua colocação aí. Deixa eu olhar só, então, como é que fica aqui a transmissão no YouTube. Eu fico aqui no cantinho. E se eu quiser tirar o slide, aí como é que eu faço? Aí o senhor fala que eu removo e depois coloco de novo. Mas eu posso fazer assim também. Não, acho que do lado, do lado, do lado é... Assim é melhor. Assim é melhor. Pronto. Não. Do outro jeito. É assim. Assim para poder enxergar. Pois bem. Então, eu vou... Eu posso começar. Certo? Sim. O tempo é todo seu. 25 minutos. Não está contando ainda não, né? Não. Só quando eu disser já, hein? Pode ficar tranquilo. Está certo. Pronto. Então, Dani, pode dar o start. Vamos começar aqui. Inicialmente, eu quero agradecer imensamente o convite do professor Fabrício Bastos, do professor Bruno Sá Barcelos Cavaco. Aliás, a última vez que estivemos juntos, eu e o professor Fabrício, foi em 2020. Não é isso mesmo, Dani? Foi em 2020, no Congresso Futuro do Direito. Então, é uma satisfação muito grande. Deixa eu só ver aqui o tempo. Pronto. Então, é uma satisfação muito grande falar sobre improbidade administrativa, que é um tema que me é muito caro. É um tema cuja repercussão e pertinência é fato notório, sobretudo pela reforma que nós tivemos, empreendida pela Lei 14.230 de 2021. Então, é um tema da ordem, é um tema da ordem do dia. Então, eu fico muito feliz e fico feliz também de fazer parte dessa mesa, com professores autorizados, renomados. Então, é uma satisfação muito grande. Bom, o tema da minha palestra é a tipicidade, a retroatividade e o novo regime jurídico da improbidade administrativa no Brasil. Então, eu irei falar, sobretudo, do redimensionamento que a tipicidade passou a ter a partir da reforma da lei de improbidade, uma reforma tão extensa, tão grande, que falamos hoje em uma nova lei de improbidade administrativa, embora a lei permaneça a mesma, seja a lei de número 8.429 de 1992, mas da parte normativa da lei, da parte normativa dos seus 23 artigos, apenas dois não foram alterados. Então, nós tivemos uma mudança substancial, uma mudança estrutural da lei de improbidade administrativa. E o meu objetivo, então, é enfatizar a importância que a reforma da lei de improbidade deu a este tema da tipicidade e depois verificar o aspecto da retroatividade ou não dessa reforma, sobretudo no que tange as alterações acerca dos tipos de improbidade administrativa. Ou seja, as alterações que nós tivemos acerca da tipicidade no artigo 9, no artigo 10, no artigo 11, que são os artigos que estabelecem os atos de improbidade, retroagem quando benéficas ou não retroagem. Então, é essa abordagem que eu quero fazer aqui com todos. E a reforma, como eu já disse, ela impõe a necessidade de uma releitura, de um redimissionamento deste princípio da tipicidade e que deve ser feito este redimissionamento a partir do estudo mais elaborado, mais aprofundado, da natureza jurídica da sanção por ato de improbidade e do seu enquadramento no campo do direito administrativo sancionador. Então, a professora Aline falou aqui de direito administrativo sancionador. Embora possa parecer até chover no molhado, mas falar e reafirmar que a improbidade administrativa se situa no campo do direito administrativo sancionador, por incrível que pareça, não é tão despiciendo. É importante reafirmar isso, porque nós temos ainda decisões, mesmo após a reforma e manifestações ministeriais, inclusive, que parecem desconsiderar essa realidade da improbidade administrativa como um tema do direito administrativo sancionador. E, a partir desse entendimento de que a improbidade administrativa e de que a sanção que é aplicada pelo ato de improbidade se situa no campo do direito administrativo sancionador, algumas repercussões jurídicas de fundamental importância serão produzidas. porque, a partir do momento que eu entendo que improbidade é tema do direito administrativo sancionador, isso significa atrair uma série de princípios e regras que informam o DAIS, que informam o direito administrativo sancionador, ou mesmo o direito público sancionador. Então, não tem sentido afirmar que a improbidade administrativa se insere no contexto do direito público sancionador e, mais especificamente, do direito administrativo sancionador sem aplicar a improbidade administrativa àqueles princípios e regras que informam o direito administrativo sancionador. Aí, sim, não haveria sentido algum. E, por isso, é importante a análise da natureza jurídica da sanção que é aplicada em face do ato de improbidade administrativa, porque, sem dúvida, a análise da natureza jurídica da sanção por ato de improbidade servirá como fundamento para a defesa que se quer fazer aqui acerca da aplicação da tipicidade no âmbito do sistema jurídico de combate à improbidade administrativa no Brasil. E aí alguém poderia questionar também, mas dizer que se aplica a tipicidade no campo da improbidade administrativa, isso também é chover no molhado. Não é, não! Não é chover no molhado. Porque não adianta falar que a tipicidade se insere e informa o regime jurídico da improbidade administrativa se eu não quiser atrair as consequências jurídicas dessa afirmação. Dizer que a tipicidade informa a improbidade administrativa gera repercussão prática jurídica e que deve ser acatada pelos operadores do direito e ainda há uma resistência, como irei demonstrar aqui. E, de antemão, eu quero fazer uma observação. Quando eu falo aqui de tipicidade, me parece muito mais adequado falar em regra da tipicidade, não como muito se diz por aí, princípio da tipicidade. Porque é evidente que o modo de aplicação da tipicidade não é ponderação, não é só pesamento. O modo de aplicação da tipicidade se dá por meio de subsunção, o que significa que eu estou falando de uma regra e não de um princípio. Não há se admitir em relação à tipicidade um juízo de ponderação ou só pesamento. Então, por isso, é de regra que estamos a falar no campo da tipicidade, e não de princípio, porque eu não posso afastá-la. Eu não irei aplicar a tipicidade a depender das condições fáticas e jurídicas. Eu não irei aplicar a tipicidade de forma graduada a depender dessas condições. Não! Eu devo aplicar sempre a tipicidade como uma garantia constitucional que decorre do princípio da legalidade. Então, por isso, é de regra que estamos falando e não de princípio. Sendo regra, ela não pode ser afastada com base em um eventual juízo de ponderação ou só pesamento. A tipicidade deve ser tratada como um mandamento definitivo e não um mandamento de otimização a ser realizado na medida do possível. Não! A tipicidade deve ser sempre exigida no campo da improbidade administrativa. Vou passar aqui os slides. E aí, eu não coloquei aqui mais ou menos o esqueleto da apresentação, mas eu fiz aqui uma introdução do tema uma introdução do tema e passarei agora a análise da natureza jurídica da sanção por ato de improbidade administrativa contextualizando no âmbito do direito administrativo sancionador. Depois falarei da regra e não o princípio, da regra da tipicidade e a nova lei de improbidade, o aspecto acerca da retroatividade ou não das alterações concernentes a esse aspecto da tipicidade da nova lei. Nós tivemos tipos que foram abolidos, tipos que foram criados, tipos de improbidade que foram modificados e depois apresentarei uma conclusão. Qual a natureza jurídica da sanção por ato de improbidade administrativa? Bom, inicialmente... Eu chamo a atenção que antes mesmo da reforma da lei de improbidade pela lei 14.230 de 2021, o tema direito administrativo sancionador já era trabalhado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em diversas decisões. Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, ministro Teoriza Vaz, Edson Fachin, Marco Aurélio, Gilma Mendes, Carmelúcia, por exemplo, são ministros que antes mesmo da reforma da LIA, lei de improbidade administrativa, já proferiram decisões perçando sobre essa temática do direito administrativo, do direito administrativo sancionador. E há decisão muito importante, há um entendimento muito importante, eu chamo a atenção que é entendimento anterior à própria reforma da lei de improbidade, em que o Supremo Tribunal Federal já entendia que a ação de improbidade se insere, sim, no contexto do direito administrativo sancionador. E por que é importante falar disso? Porque há ministros que dizem, por exemplo, no julgamento do tema 1199, um tema importantíssimo em que o STF fixou as teses referentes à retroatividade ou não da reforma da lei de improbidade, inclusive do que tange à alteração do regime de prescrição, e é dito que a lei de improbidade tem natureza civil, civil, lato senso, assim como as sanções que são aplicadas. E por que que disseram isso? Porque quando se diz que a sanção que é aplicada pelo ato de improbidade administrativa tem natureza civil, então se afasta uma série de garantias do direito sancionador, então não é chover no molhado, é importante afirmar e reafirmar cada vez mais que é de direito administrativo sancionador que estamos falando e que a natureza da sanção por ato de improbidade não é simplesmente uma natureza civil, como dizem alguns, é natureza de direito administrativo sancionador que se insere no tronco do direito público sancionador, do direito punitivo do Estado, de forma a atrair uma série de princípios e regras que se aplicam também no direito penal. Esse é o ponto. e eu trago então nesse contexto uma decisão de 2020 do ministro Gilmar Mendes e relatório do ministro Gilmar Mendes em que se confirmou que a ação civil de improbidade administrativa trata de um procedimento que pertence ao chamado direito administrativo sancionador que por sua vez se aproxima muito do direito penal e deve ser compreendido como a extensão do direito de punir estatal do ius puniê estatal e do sistema criminal. Então vejam a repercussão disso é muito importante. O Supremo Tribunal Federal está dizendo que o sistema de improbidade administrativa é uma extensão do direito de punir e do próprio sistema criminal muito se aproximando do direito penal e ele continua trazendo a colação a lição de Ana Carolina Oliveira quando diz que o direito de punir do Estado obriga a transposição de garantias constitucionais penais para o direito do administrativo sancionador. As mínimas garantias devem ser legalidade proporcionalidade presunção de inocência e a vedação de visídem. princípio da legalidade e é um corolário do princípio da legalidade é uma consequência do princípio da legalidade exatamente a regra da tipicidade. Por isso é importante e eu reafirmo o estudo da natureza da sanção administrativa porque ela será um elemento central para o estudo e identificação do direito do administrativo sancionador e inúmeros autores já se ocuparam deste tema da sanção do estudo da sanção administrativa há muitos anos Nelson Gria desde a década de 40 do século passado Regis Fernandes de Oliveira Edson Pereira Nobre Jr Daniel Ferreira Haroldo Garcia Vita Celso Antônio Bandeira de Melo Alice Voronov e tantos outros já se ocuparam sobre isso. especificamente sobre o direito do administrativo sancionador Rafael Munhões de Melo Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia mais recentemente Rebeca Fel e Sandro Lúcio Dezan importante registrar o papel fundamental de Fábio Medina Osório que desde a década de 90 é um dos maiores estudiosos do direito do administrativo sancionador no Brasil trazendo em boa parte o direito as lições do direito espanhol que é considerado berço do direito administrativo sancionador e ele é pioneiro e tem obra monográfica pioneira sobre o tema o direito administrativo sancionador como a extensão do direito de punir e do sistema e do sistema criminal portanto parcela expressiva da doutrina defende que não há diferença ontológica entre a sanção criminal a sanção tributária e a sanção administrativa não há uma diferença material substancial uma diferença de essência não há uma diferença ontológica entre as sanções repito administrativa penal e tributária logo os princípios e regras aplicáveis quando se trata da sanção penal ou sanção criminal ou da sanção tributária devem incidir também quando falamos de aplicação da sanção administrativa no contexto do direito administrativo do direito administrativo sancionador e entre esses princípios como se fala ainda na linguagem corrente mas que entendo melhor fala em regra nós temos a tipicidade a legalidade estrita a tipicidade e a taxatividade do direito penal também no direito tributário e que devemos aplicar portanto também no contexto do direito administrativo do direito administrativo sancionador no campo do direito tributário o professor Geraldo Ataliba já dizia não há distinção possível entre matéria tributária e administrativa ontologicamente devem ser estudadas e analisadas com base na mesma plataforma teórica também o professor Nelson Hungria há muito tempo já dizia que não há diferença ontológica entre a sanção criminal e a sanção e a sanção administrativa e a sanção administrativa logo ninguém duvida ninguém discute da importância e da aplicação da regra da atipicidade no campo do direito penal e no campo do direito tributário não há por que ser diferente no campo do direito administrativo sancionador e especificamente no campo da improbidade no campo da improbidade administrativa eu irei até avançar mais um pouco porque percebo aqui já o tempo passando Dani pode colocar aqui no chat quanto tempo eu ainda quanto tempo eu ainda tenho por favor mas eu gostaria de trazer a colação uma lição que acho de fundamental importância que é a lição de Marçal e Justin Filho até porque o professor Marçal ele fez parte da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto da lei 14.230 a lei da reforma da lei de improbidade o projeto de lei da reforma da lei de improbidade administrativa e muito antes dessa reforma o professor Marçal Justin Filho já dizia que o sancionamento à improbidade administrativa isso ele já dizia na quarta edição do livro dele em 2009 então olha quanto tempo ele já dizia isso apresenta uma natureza complexa mas com forte conotação penal e diz ele todo regime de direito penal se aplica a propósito de sanções de natureza administrativa e também penal por isso será inválida a aplicação do regime de improbidade sem respeito ao princípio da etnicidade penal por exemplo já dizia o professor Marçal Justin Filho da mesma forma Fábio Medino Osório ao afirmar que o direito administrativo sancionador está adstrito aos princípios da legalidade e da tipicidade e quando vamos para as disposições da própria lei de improbidade administrativa com a alteração feita pela reforma nós vamos constatar a importância desse tema a importância da tipicidade percebam logo no artigo primeiro parágrafo primeiro a lei diz consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 depois no parágrafo segundo quando conceitou o dolo mais uma vez faz referência ao ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 depois no artigo 11 parágrafo segundo mais uma vez faz referência expressa a tipicidade no artigo 17 parágrafo 10C também fala da necessidade da indicação precisa da tipificação do ato de improbidade administrativa e o próprio ministro Alexandre de Moraes recentemente em dezembro de 2022 no julgamento é um aliminar que foi proferido a de referendo ainda na dia 72 36 ele diz que a Constituição Federal exigiu a tipificação legal das condutas denominadas atos de improbidade com base no artigo 37 parágrafo quarto portanto não há dúvida a tipicidade é um imperativo constitucional ilegal e para não haver dúvida o artigo primeiro parágrafo quarto da lei acrescentado pela reforma diz olha se aplicam ao sistema da ação de improbidade os princípios do direito administrativo sancionador e entre esses princípios evidentemente nós temos o princípio ou regra da ou regra da tipicidade e qual a consequência qual a consequência disso é que se nós estamos falando em regra da tipicidade e o professor Daniel Ferreira já dizia então que o sancionamento administrativo deve ser previamente tipificado também os professores Diego de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia já dizia que sem a garantia da tipicidade os cidadãos atingidos ou potencialmente afetados pela atuação sancionatória ficariam expostos a desigualdades e a níveis intoleráveis de riscos de arbitrariedade e caprichos dos poderes públicos também Gustavo Binebonge da escola carioca ressalta a obrigatoriedade a necessidade de observância da regra da tipicidade inclusive diz ele a regra da tipicidade como um viés do princípio da legalidade que tem uma envergadura constitucional e ninguém discute isso e a grande questão é que se se exige a tipicidade e como consequência a taxatividade porque uma consequência da regra da tipicidade é uma relação taxativa das condutas ilícitas não há então se admitir a tipificação da improbidade administrativa em tipos indeterminados e esse é o ponto que eu quero chegar a sanção de improbidade administrativa é uma sanção que se insere no contexto do direito administrativo sancionador não há diferença ontológica entre esta sanção administrativa e a sanção penal e a sanção tributária portanto preciso falar de tipicidade e de taxatividade isso significa que não há se admitir a tipificação da conduta de improbidade administrativa em tipos indeterminados como o caput do artigo 9 ou o caput do artigo 10 e essa é a importante conclusão que eu quero chegar aqui é que quando o artigo 9 estabelece uma previsão aberta de tipos de improbidade que é improbidade por enriquecimento ilícito e o artigo 10 de improbidade por prejuízo erário como relação aberta o que fica claro no finalzinho do caput do artigo 9 e do artigo 10 quando diz assim notadamente é improbidade notadamente essas situações dando a entender então que aquela relação de inciso lá do artigo 9 e 10 são relações exemplificativas isso é inconstitucional porque fere a regra da tipicidade que tem envergadura constitucional fere a taxatividade e a necessidade de inúmeros clausos o que é determinado pela regra da taxatividade e tipicidade percebam que a reforma a lei 14.230 ela já alterou o artigo 11 e o artigo 11 que também previa uma relação aberta meramente exemplificativa hoje de forma expressa prevê uma relação fechada ou a conduta de improbidade se insere em alguns dos incisos do artigo 11 será a improbidade que atenta contra princípios ou se não se inserir se não se amoldar em algum daqueles incisos não será a conduta de improbidade mas em relação ao artigo 9 e o artigo 10 nas discussões legislativas se tentou também trazer uma relação taxativa para todas as modalidades de improbidade mas no texto final essa proposta não foi aprovada mas a relação aberta do artigo 9 e a relação aberta do artigo 10 sem dúvida alguma é inconstitucional porque fere a regra da tipicidade que tem envergadura constitucional é preciso que a improbidade qualquer que seja a modalidade seja por prejuízo erário e ofensa enriquecimento misto e ofensa princípio é preciso que a conduta se incida em alguns dos incisos do artigo 9 e 10 ou 11 sob pena de ser considerada atípica para fim de improbidade assim como aconteceria no âmbito do direito tributário ou do direito penal e que nós já vimos que não há diferença ontológica entre as sanções tributária penal e administrativa bom feita essa primeira análise essa primeira conclusão de que deve-se conferir portanto uma interpretação conforme aos artigos 9 e 10 ou até mesmo uma declaração parcial vai depender uma declaração parcial com redução de texto ou sem redução de texto é preciso avaliar esse aspecto mas não posso fazer isso face ao tempo que nós temos aqui para trabalhar que já está se me parece que já está se encerrando mas o que não é possível é se admitir uma interpretação que confira a improbidade por enriquecimento ilícito e a improbidade por prejuízo erário uma natureza aberta eu estou aqui com o livro vou fazer uma merchandagem aqui o livro do professor Fabrício Bastos comentários a nova lei de improbidade e como tudo que o professor Fabrício Bastos se propõe a fazer é uma obra de excelência mas toda a parte em que ele analisa os incisos do artigo 9 os incisos do artigo 9 os incisos do artigo 10 não tem qualquer serventia porque não tem porque ora se basta se eu entender que basta enquadrar a conduta no capte do artigo 9 e no capte do artigo 10 então para que toda a doutrina toda a jurisprudência construída para estudar cada um daqueles incisos do artigo 9 do artigo 10 são dezenas e dezenas de incisos com que objetivo para que esse estudo se caso eu não consiga enquadrar a conduta em algum inciso basta eu enquadrar no capte é evidente que isso não tem sentido é evidente que se entender que qualquer conduta que gere enriquecimento ilícito qualquer conduta que se fala em pré-juízo erário sem que esta conduta esteja tipificada em algum daqueles incisos é ato de improbidade sem constitucional por ferir a regra da tipicidade que tem como consequência a taxatividade que por sua vez é condizente com a relação números clausos a taxatividade está diretamente relacionada com o critério números clausos números fechados números taxativos exaustivos ok e para concluir o questionamento é se essa essa reforma inclusive no que tange as alterações no campo da tipicidade quando benéficas por exemplo artigo 11 incisos 1 e 2 foram revogados deixaram de ser atos de improbidade essas situações retroagem bom eu trago aqui um comparativo temos aqui uma decisão recente de abril de 2023 da corte especial do STJ de relatoria do ministro Og Fernandes em que ele diz não retroagem não retroagem sim mas e o tema 1199 em que o Supremo disse olha em regra a reforma as alterações não retroagem a não ser em relação a processos não transitados em julgados então em relação ao elemento subjetivo como nós sabemos não se admite mais a improbidade culposa então aqueles processos que estiverem em trâmite a título de improbidade culposa esses processos devem ser extintos agora aqueles processos que já transitaram em julgado não aí já era mas os processos ainda incursos que ainda não transitaram em julgado então a nova lei a reforma ela retroage e no que tange a tipicidade aqueles tipos que deixaram que foram extintos da lei de improbidade essas alterações retroagem o STJ pela corte especial disse que não mas o STF logo na sequência um mês depois o ministro Gilmar Mendes deu uma relação monocrática em uma decisão monocrática disse retroage sim houve um agravo dessa decisão e esse agravo já foi julgado recentemente agora em 24 de outubro de 2023 e o ministro e o Supremo Tribunal Freirau disse retroage sim o voto divergente foi do ministro Edson Fachin da segunda turma mas votaram com o relator ministro Gilmar Mendes os ministros Nunes Marques o Dias Toffoli e o ministro André Mendonça então eu trago aqui eu trago aqui essa decisão do STJ da corte especial agora de abril em que o STJ disse que as alterações referentes à taxa atividade por exemplo no artigo 11 cujo rol deixou de ser exemplificativo para ser taxa ativa não retroage e nós temos agora decisão de outubro de 2023 em que o ministro de relatoria do ministro Gilmar Mendes em que se confirmou que sim retroage retroage ok então até coloquei ali é decisão monocrática mas na verdade essa decisão ela já foi confirmada ela foi confirmada que houve agravo e o julgamento foi agora em 24 de outubro de 2023 e retroage sim ok então eu vi que o professor Fabrício já chegou já está aqui eu já fiz o merchandising aqui do livro do professor Fabrício mas já disse também que toda a parte que ele analisa os incisos do artigo 9 e 10 não serve não pela eficiência da obra que com certeza é de excelência mas porque professor Fabrício se eu entender que o artigo 9 a relação é exemplificativa e o artigo 10 a relação é exemplificativa todo o estudo dos incisos do artigo 9 e dos incisos do artigo 10 não tem validade alguma porque basta enquadrar a conduta lá enquadrar a conduta no capto então já vou chegando aqui ao final porque o professor Fabrício pediu reforço o Bruno o professor Bruno já chegou também e eu não quero problemas com o MP então portanto eu vou concluindo eu vou concluindo aqui trago essas conclusões no sentido de que tipicidade indeterminada é uma contradição em termos para ficar aqui mais chique contradício em termos para colocar um latim assim só para ficar assim mais chique e que o critério número dos clausos que decorre da taxa que caracteriza a taxatividade decorre da regra da regra da tipicidade portanto em conclusão em conclusão eu defendo aqui só para concluir eu defendo que esses dispositivos do artigo 9 e o artigo 10 devem assim como a reforma fez em relação ao artigo 11 devem ser lidos também como artigos que contêm uma relação taxativa de conduta de improbidade e não meramente exemplificativa então Dani pode tirar o slide pode tirar o slide eu agradeço fico à disposição já avancei aqui um pouco no tempo no tempo professor Fabrício professor Bruno então faço agora meus agradecimentos aqui na presença dos dois e fico muito honrado pelo convite para participar desse evento tão grandioso muito obrigado meu querido obrigado aí pelo merchan não se esqueçam de comprar esse livro eu como diz o Walter Mercado eu a garante e a segunda edição já está já está no forno e eu concordo com você Alexandre e desculpa chamar de você mas é porque o Alexandre é muito mais novo vai ser uns 25 anos mais novo que eu e eu até falei ontem com a professora Juliana no nosso primeiro painel que se não nos ativermos a ideia de que tudo é improbidade administrativa nada vai ser improbidade administrativa a gente vai vulgarizar um instrumento que é um instrumento muito importante e um instrumento que deve ser usado da forma adequada e e essa questão da taxatividade é o comum da mesma perplexidade que você porque gera uma insegurança jurídica absurda senão a gente eu vou ficar tal como no processo medieval sem saber do que eu estou sendo acusado eu vou ser chamado de bruxo vou ter que confessar que sou bruxo e se eu confessar que for bruxo eu sou condenado então a gente entra num espiral negativo absurdo então obrigado aí pela sua presença obrigado por ter aceitado o nosso convite sei que você tem uma rotina extremamente atribulada peço desculpas por ter chegado atrasado mas eu acompanhei pelo celular assisti também a brilhante palestra da doutora Aline e Alexandre você como sempre tirando onda como a gente diz aqui no Rio de Janeiro desde daquele daquele projeto que a gente teve lá durante a pandemia eu já te acompanho você é fera brava obrigado aí meus queridos por vocês estarem aqui conosco hoje eu agora vou apresentar é até chato apresentar o Bruno porque o Bruno é meu amigo pessoal costumo brincar com os meus alunos que o Bruno é meu marido do interior porque a gente trabalha junto se vocês notarem nós estamos com o mesmo cenário porque a gente mora no mesmo lugar então pra mim é uma honra ter o Bruno aqui o Bruno é meu amigo pessoal meu amigo de infância não estamos no mesmo quarto deixar isso claro o mesmo local o prédio o edifício vamos deixar isso muito claro e o Bruno nós estudamos juntos na escola na verdade ele estudou eu frequentei a escola mas vou tentar aqui apresentar o Bruno o Bruno que vai tratar da desmistificação da categoria da indisponibilidade do direito brasileiro ele é promotor de justiça aqui do MP do Rio de Janeiro um dos maiores ícones que nós temos na tutela policia no estado do Rio de Janeiro quiçá no Brasil não fala da Via Láctea porque eu nunca saí do planeta e ele é mestre e doutorando em direito processual pela UERJ ele é coordenador da pós-graduação de políticas públicas e tutela coletiva aqui do MP do Rio que é da FEMPERG e do IERB ele é professor de diversos cursos professor da UERJ professor convidado da Imerge ele é membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual apesar do espanhol dele estar bem enferrujado ele é membro efetivo do IBDP que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual do Grupo Nacional dos Membros do Ministério Público do Movimento do MP Democrático e da Associação Internacional de Promotores meu querido Cavaco a palavra está contigo é sempre uma honra te ouvir boa noite a todas as pessoas Fabrício meu irmão antes de tudo queria agradecer ao convite e a parceria de sempre e da vida há alguns anos e assentar com toda a audiência que esse projeto muito embora eu seja nominado como co-coordenador foi algo absolutamente desenhado e pensado por você e pela Daniela eu cheguei obviamente num momento posterior quando você já tinha gerido e como eu falei desenhado essa essa formatação e fora isso no tempo que a gente vive queria também te congratular nesse sentido é quando a gente olha a gente está hoje né no painel 2 teremos mais ainda na semana que vem mais dois painéis a formação dos palestrantes é absolutamente democrática e heterogênea então o cerne subjacente ao nosso congresso primeiro congresso brasileiro de improbidade administrativa é estabelecer numa singela premissa qual seja ninguém tem um monopólio da virtude a verdade sobre a lei 14.030 sobre os novos desenhos sobre os impactos e repercussões que a lei 14.230 trouxe ao manejo das categorias insetadas na improbidade administrativa é algo construído e essa inflexão feita pelo Fabrício e pela Daniel trouxe a esse palco aqui híbrido e quem sabe né híbrido não remoto quem sabe no ano que vem a gente consiga já pensar como a professora falou ontem né num espaço já híbrido pra que a gente consiga né conhecer as pessoas conhecer os nossos alunos e alunas outros professores enfim mas o que eu queria dizer né antes de ser efetivamente a minha fala é estabelecer isso como premissa vários palestrantes possuem visões né e opiniões das mais diversas sobre a temática em referência isso é muito positivo isso é absolutamente salutar bom dito isso né dentro da restrição de tempo que numa terça-feira à noite nos exige eu falava com o Fabrício em relação a definição do meu tema que dentro né da temática sobre consensualidade eu queria falar sobre indisponibilidade a categoria dos direitos indisponíveis vejam só é algo que sempre me incomodou sempre me incomodou quando né do início nos bancos da graduação lá na UERJ estudava já o processo civil na matéria de predilição eu pensava o seguinte qual a razão de ser da categoria direitos indisponíveis tanto sobre o viés sobre a roupagem processual quanto em relação a sua densificação material pra que que isso serve? essa classificação faz sentido ela ajuda auxilia os operadores do direito vejam só ainda mais numa quadra em que conceitos jurídicos indeterminados cláusulas gerais a porosidade permeabilidade do ordenamento jurídico algo absolutamente assente será que isso nos ajuda? essa minha inquietação nos bancos da graduação eu fazia né perfazia algumas premissas e fundamentalmente uma que hoje né já no estudo na pós-graduação no mestrado no doutorado conseguir juntar as pontas e estabelecer o seguinte a categoria direitos indisponíveis seja em relação ao plano material ou processual indica vejam só que o ordenamento jurídico os considera como algo mais caro de intensidade protetiva o ordenamento jurídico diz o seguinte a essa categoria direitos indisponíveis né e vejam só eu vou começar a mesclar uma visão transversal entre direito administrativo direito constitucional e direito processual a essa minha pergunta inicial eu tinha essa resposta que os direitos indisponíveis eram algo né mais caros a ordenamento jurídico do que os denominados direitos disponíveis edificada essa premissa o nosso panorama a seguir eu vou dividir a minha fala em quatro partes primeiro vou fazer um antecedente desenhar um antecedente histórico uma evolução legislativa inclusive calcada vejam só no direito administrativo fundamentalmente na edificação do dito interesse público como tradutor dos denominados direitos indisponíveis no âmbito material depois num segundo momento vou trazer essas premissas já né ao final da parte um já objeto da devida reflexão e da devida crítica na parte dois né edificando de forma didática vou trazer um viés uma roupagem edificada sob o direito processual e a partir dessas premissas reunidas entrelaçadas vou partir para minhas conclusões Dani você pode passar por favor obrigado então a premissa histórica que sempre colocou né digamos cores na temática dos direitos indisponíveis foi o seguinte vejam isso remete endereça ao direito administrativo da década de 60 da década de 70 a gente tinha uma premissa de inegociabilidade dos direitos indisponíveis ou seja havia uma desconfiança sistêmica ecoada em vedações normativas de que esses direitos essa categoria não poderia redundar em negociação qual era essa premissa naquele tempo histórico a gente vivia sob a ege do regime militar e paralelamente a isso no que se refere ao âmbito processual vigia o CPC de 73 nesse desenho e nessa época histórica a gente não tinha como afastar que essa premissa absolutamente indelével tinha como pano de fundo uma política protecionista uma política excessivamente intervencionista do Estado no campo da liberdade da autonomia de nós cidadãos ou seja a gente vivia resquícios vejam só de um caráter não da relação entre cidadão e Estado mas de uma relação entre súdito e Estado havia um engessamento no que se refere a possibilidade de utilização de expedientes negociáveis para fins de prestar tutela a esses direitos indisponíveis vamos lá mais um por favor edificado essa premissa e fazendo alguns esclarecimentos dogmáticos necessários para a gente poder pavimentar caminhar nesse panorama queria dividir com vocês alguns conceitos vejam que a indisponibilidade e a consensualidade andam de mãos dadas nosso tema do painel de hoje é consensualidade consensualidade hoje tão decantada como diretriz do ordenamento jurídico em relação a gestão e processamento dos conflitos no sistema de justiça detalhando a consensualidade olhando olhando por dentro da consensualidade ela pode se dividir em três caminhos o primeiro o primeiro delas é a escolha do método consensual eu vou trazer uma visão atual contemporânea do que a gente tem depois eu vou voltar um pouquinho para trás essa escolha do método consensual reflete o que a gente tem hoje no artigo terceiro do CPC o denominado sistema de justiça multiportas os operadores do direito são jungidos e ungidos pelo ordenamento jurídico a preferencialmente adotar um método consensual e que esse método consensual seja preferencialmente dejudicializado essa primeira premissa se conecta a segunda a partir de um viés instrumental não é pura e simplesmente a escolha desse método esse método para fins de resolução dos conflitos e que por sua vez também se conecta à terceira premissa porque nesse diagrama há uma intensa prática de atos e negócios vejam no sistema contemporâneo isso também havia no sistema digamos tradicional ainda no CPC de 73 aqui vai um parêntese vejam só aqui eu trago um pouquinho puxo a brasa para minha área do direito processual estabelecendo contornos absolutamente distintos no que se refere ao modelo processual que a gente tinha no CPC de 73 e o que a gente tem hoje no CPC de 2015 o CPC de 73 era um código eminentemente hiperpublicista que tinha na figura do magistrado uma figura centralizadora o CPC de 2015 estabelece novos contornos em relação ao modelo processual procedimental que se pressupõe colaborativo cooperativo não é minha opinião é a letra da lei no artigo sexto do CPC vejam que a partir desse redesenho as partes que eram escanteadas da arena procedimental no CPC de 73 e vejam essas partes que eram escanteadas no CPC de 73 isso se relacionava aos ditos direitos indisponíveis que partiam de uma premissa absolutamente abstrata ficcional de que eles sequer careciam de concretização a voz e vez dessas partes não eram trazidas para a arena processual como método de produção normativa e quando eu falo método de produção normativa pessoal eu trago o meu segundo parênteses vejam só nessa inflexão que isso é bastante importante professor Daniel Mitidiero professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz o seguinte em um tráfego social contemporâneo tráfego social contemporâneo hoje marcado por uma diversidade e heterogeneidade de relações societárias vejam temos conflitos entre indivíduos e indivíduos indivíduos versus grupos indivíduos versus estado grupos versus grupos indivíduos e grupos versus corporações ou seja a uma teia do ponto de vista sociológico isso deságua no sistema de justiça porque isso deságua no sistema de justiça num modelo ideal o direito é produzido de forma espontânea há acordos societários que dizem o seguinte que a gente tem que parar no sinal vermelho que no sinal verde a gente pode que um contrato tem que ser cumprido se eventualmente houver uma crise do direito e essa crise do direito é gerada a partir de uma bifurcação ou bem a uma recusa deliberada do cumprimento da norma subjacente eu não vou cumprir aquele contrato porque eu não quero porque eu não tenho mais dinheiro para pagar ou eventualmente há um dissenso interpretativo sobre o texto da norma o que cada vez mais acontece em uma sociedade excessivamente beligerante eu tenho dúvidas de afirmar que o Brasil é excessivamente beligerante porque mais da metade dos processos que tramitam no poder judiciário brasileiro são representados pelo Estado então a gente já pode trazer isso para outras premissas mas vejam esse aporte ao sistema de justiça se dá a partir dessa crise do direito e hoje essa crise do direito pode ser capturada por várias portas do sistema de justiça feita essa inflexão e voltando ao tema dos direitos disponíveis certo é que a falsa compreensão acerca da indisponibilidade tem distorcido tem se tornado um empecilho aplicação dos institutos afetos a gestão contemporânea dos conflitos mediação conciliação arbitragem métodos híbridos que envolvem essas modalidades mais conhecidas mediação junto com arbitragem arbitragem junto com conciliação e tudo isso embebido em procedimentos flexíveis procedimentos flexíveis auridos sob a fase diz a professora Odete Medawar da processualização dos procedimentos veis que não é o locus do poder judiciário que torna a genética das garantias fundamentais processuais como exigíveis o que acontece é o inverso a exigência das garantias procedimentais se coloca em qualquer um em qualquer uma das portas desse sistema de justiça multiportas mas isso essa distorção ainda é absolutamente visível no ordenamento jurídico brasileiro em relação a impossibilidade de autocomposição no que se refere aos direitos ditos indisponíveis Dani a gente pode seguir mais um pouquinho classicamente vejam só e só fechando aqui as nossas premissas dogmáticas para fins de entendimento classicamente os direitos indisponíveis são aqueles tidos a partir de quatro características vejam só inalienabilidade intrasmissibilidade irrenunciabilidade e não transacionabilidade isso acompanhou a doutrina clássica no direito administrativo no direito civil e isso aportou também para o direito processual pode seguir Dani por favor para que a gente não perca muito tempo e eu consiga a fala tudo que eu tenho para falar pode seguir mais uma por favor está passando ainda está me ouvindo passou não tem problema em seguida pessoal vejam só e essa é a primeira conclusão provisória que eu quero trabalhar com vocês que a indisponibilidade seja em qualquer faceta dessas quatro horas trabalhadas não significa aprioristicamente a impossibilidade de composição de autocomposição autocomposição significa uma possibilidade de voluntariedade relacionada a algum dos cinco elementos componentes da relação jurídica e aqui a gente vai beber da doutrina civilista e citando aqui o já saudoso cristiano chaves não é bom baiano igual a professora Daniela e ao professor Alexandre que fará muita falta ao nosso direito civil são cinco elementos que perfazem essa configuração obrigacional das relações jurídicas sujeito objeto fato jurídico vínculo jurídico e garantia e a partir dessa fotografia do direito civil a gente traz aqui o exemplo mais do que manifesto cotidiano dos corredores dos fóruns de todo o Brasil acordos obviamente pautados na autocomposição do que se refere a ação de alimentos e os alimentos sempre e sempre foram considerados como exemplos máximos de direitos indisponíveis e eles podem ou não podem ser objeto de transação de autocomposição claro que pode claro que pode vamos seguir mais um pouquinho feita edificadas essas balizas a gente parte para um segundo momento na nossa fala pessoal em que eu coloco como raízes dessa digamos incompreensão acerca da visão vejam contemporânea do que hoje a gente deve ter sobre como as categorias acerca de direitos indisponíveis e disponíveis se conectam a necessidade de tutela do direito vejam o que eu acabei de falar com os senhores e senhores que quando há uma crise do direito gerada seja por uma recusa deliberada no cumprimento da norma seja por um dissenso interpretativo no que se refere à extensão e significação do próprio texto isso deságua no sistema de justiça não no poder judiciário no sistema de justiça é absolutamente que hoje com a recodificação e quando eu falo recodificação eu cito o professor Hermes Anete Júnior que diz que o CPC de 2015 promove uma recodificação porque está ele conectado à coagência constitucional isso está absolutamente posto e desenhado para todos nós operadores de direito no artigo 1º que toda a legislação infraconstitucional ex-civil CPC de 2015 denominado código FUX tem que ser interpretado e aplicado de acordo com a constituição da república sob pena de uma manifesta vistosa esquizofrenia hermenêutica então nossos olhos metodológicos que se refere a essa produção normativa vejam superveniente porque quando não há uma produção fluida espontânea do direito no tráfego social o sistema de justiça entra e a gente vai ter do ponto de vista temporal uma produção normativa superveniente ou secundária secundária não no sentido de só menos importância mas no que se refere ao seu momento temporal e esses olhos metodológicos devem estar absolutamente atentos à tutela do direito então por isso que vejam só e aqui eu vou rapidamente o conceito de interesse público que trazia em sua gênese a indisponibilidade é algo que a própria doutrina administrativista já concebe como ultrapassado e aqui eu cito por todos pode passar Dani por favor o professor Gustavo Bieneboin professor titular de direito administrativo da UERJ e que ele diz o seguinte que não há aprioristicamente uma hierarquia entre os ditos interesses públicos interesses privados porque ao fim e ao cabo nós abandonamos o estado de natureza roubesiano para que o estado e hoje o estado democrático de direito possa efetivar os nossos direitos individuais e transindividuais e não simplesmente partir de uma autofagia institucional e efetivar somente interesses que são secundariamente públicos diz o professor Gustavo Bieneboin com efeito a ferição do interesse prevalente ou prevalecente em um dado confronto de interesses é o procedimento que reconduz ao administrador público a interpretação do sistema de ponderações estabelecido na constituição e na lei e via de regra obriga obriga-o a realizar seu próprio juízo ponderativo bebendo da doutrina do direito constitucional quando aprendemos os princípios reitores princípios informativos da interpretação da constituição aprendemos o princípio da unidade princípio da unidade hoje que é densificado encartado a partir dos vetores da proporção da unidade e da razoabilidade de modo que inexiste qualquer hierarquia priorística no que se refere aos ditos interesses públicos ou seja a supremacia do interesse público algo que sempre nos acompanhou hoje deve ser relativizada ressignificada nesse balaio nesse viés mas a construção normativa durante três décadas 60, 70 e 80 propiciaram vejam só várias legislações esparsas que condensavam uma visão absolutamente hiper publicista desse fenômeno tanto no que se refere ao direito material quanto no que se refere ao direito processual eu falo de prerrogativas públicas privilégios e restrições da administração pública no que se refere por exemplo restrições à propriedade privada cláusula exorbitante nos contratos lei 8666 e agora também na lei 14.133 autoexucutoriedade dos atos administrativos no campo do direito processual o CPC de 2015 ainda reflete essa cultura assimétrica vejam só administração pública inclusive órgãos autônomos de extração constitucional como MP e a defensoria pública possuem prazo especial em dobro não se dá o efeito principal da revelia reexame necessário de decisões contrárias à fazenda pública execução por precatórios e assim por diante então hoje do ponto de vista vejam contemporâneo e o professor Fred Gia sempre me fala sempre quando eu encontro com ele nas aulas dele fala o seguinte me chama de Cavaco a chave da contemporaneidade é a complexidade não há respostas simples e singelas para os problemas da contemporaneidade se as chaves do ontem não nos servem mais a gente necessariamente carece de ressignificá-los nesse sentido a dita indisponibilidade do direito do interesse público não mais nos serve ela necessariamente precisa exige uma reconstrução uma ressignificação diz o professor Marçal Justenfilho a disponibilidade antecede o caráter público do interesse os direitos fundamentais são o que são por força de normas constitucionais indisponíveis por isso se constituem interesses públicos mas vejam essas restrições aos interesses públicos não estão em um princípio superior e abstrato de disponibilidade mas na constituição federal e de novo isso é uma premissa que sempre me acompanha a partir de um paradigma que eu elejo como absolutamente necessário para que essa ressignificação seja feita é o paradigma da realidade é a concepção realista do direito a partir de um viés de uma visão pragmática e a Lindbe a lei 13.655 nos traz isso do ponto de vista normativo a Lindbe que incorpora esse paradigma pragmático e o pragmatismo por seu turno está inspirado em três vetores quais são eles? o contextualismo o antifundacionalismo e o terceiro o consequencialismo previsto lá nos artigos 20 e 21 desse diploma normativo bem interpretados e bem construídos modelos decisórios lastreados e aderentes desse paradigma podem nos ajudar a empurrar esse motor da história para frente e vejam a proposição aqui o nosso encaminhamento não é simplesmente de destruição do que nos carregou até aqui esse não é o objetivo de nenhum professor na academia e não pode sê-lo o que nos interessa é estabelecer uma visão do ontem e que esse ontem mais não nos basta mas isso não pode ser feito sem que haja proposições aderentes à realidade para que a gente possa construir o amanhã não é vejam pode passar mais um pouquinho Dani até o ponto 7 mediação conciliação transação e arbitragem envolvendo a administração pública contemporaneamente esses ditos métodos alternativos que não são mais alternativos mas sim métodos adequados essa techa de alternativos não dialoga com uma justaposição uma equivalência entre essas modalidades de gestão de conflitos porque se eu falo que uma alternativa é que o poder judiciário o circuito judiciário é oficial isso isso não se revela como uma assertiva adequada na contemporaneidade normativa inscrita lá no artigo 3º do CPC de 2015 mas fato é que essas fronteiras já irromperam incidências absolutamente individuosas no seio da administração pública falamos a exaustão ontem sobre a NPC o percurso legislativo até a lei 14.230 no seu artigo 17b para simplesmente desenhar a disciplina legal da NPC foi precedido de uma construção custosa que vem desde 1995 ao menos com a introjeção da possibilidade do pli-bargain nos crimes de menor potencial ofensivo na lei 9099 quer mais consensualidade do que um campo que tradicional historicamente era um campo infenso a possibilidade de transação de acordo a direitos que eram absolutamente indisponíveis vejo que o Ministério Público titular da ação penal que tinha como âncora e ainda tem como âncora o artigo 129.1 da Constituição como âncora do princípio abusatório trabalhava necessariamente com o princípio da abrogatoriedade na ação penal isso não mais nos serve os problemas diz o professor Fred Gia da contemporaneidade carecem de novas ferramentas e as ferramentas estão aí pessoal decididamente estão aí a gente precisa estabelecer uma nova concepção cultural dizia o professor italiano Michele Taruffo recentemente falecido que processa a cultura e não é o processo judicial é o processo como estabelecimento de gestão dos conflitos que se põem numa dada quadra histórica em dado recorte espaço temporal pode seguir Dani mais um por favor hoje não há dúvidas da possibilidade de mediação conciliação inclusive arbitragem no âmbito da administração pública vejam direitos classicamente tidos como indisponíveis eram postos nessa quadra deixa eu percorrer Fabrício mais cinco a oito minutinhos não obstante você já ter me dado um cartão amarelo e pode seguir Dani para a minha segunda parte no que se refere pode passar por favor agora pode passar ao campo processual e para falar do campo processual no que se refere antes para falar do campo processual eu queria que vocês abrissem que a audiência abrisse o cpc e a lei da mediação a lei 3.140 que lá no artigo terceiro parágrafo segundo nos indica vejam só a possibilidade de uma divisão isso era um recado que eu queria dar para vocês uma divisão que faz sentido hoje em relação aos ditos o professor Humberto Dalla professor titular da UERJ hoje desbargador ex-membro do MP trabalho com uma divisão bastante didática entre direitos indisponíveis transacionáveis e direitos indisponíveis não transacionáveis e aqui eu queria fazer uma ponte agora nessa segunda parte com o campo do direito coletivo dos direitos transindividuais fundamentalmente no que se refere a uma visão que sempre acompanhou esse panorama de que também no âmbito da tutela coletiva não obstante a redação a previsão normativa do TAC datar de 1990 sempre se carregou também uma desconfiança pragmática quanto as possibilidades sistêmicas do termo de ajustamento de conduta previsto no artigo 5º parágrafo 6º da lei da ação civil pública cuja inserção se deu pelo CDC mas o artigo 3º parágrafo 2º da lei 3.140 a lei de mediação estabelece esses direitos indisponíveis vejam é uma evolução manifesta podem ser transacionáveis mas aí vocês podem me perguntar Bruno mas e os direitos indisponíveis não transacionáveis podem ou não ser objeto de algum tipo alguma modalidade de autocomposição a doutrina hoje ainda controverte no que se refere aos direitos indisponíveis não transacionáveis mas aqui o próprio professor Humberto Dalla e eu carrego essa vertente também doutrinária o próprio Fabrício já indicam que mesmo no âmbito dos direitos indisponíveis não transacionáveis aquela transação clássica do 841 do Código Civil de 2002 eventualmente pode até não ser feita mas outras modalidades de gestão de conflitos podem ser reproduzidas no âmbito desses direitos indisponíveis não transacionáveis sem qualquer problema o artigo 32 3 dessa mesma lei geral da mediação o artigo 174 3 do CPC de 2015 dão sustento a essa corrente doutrinária que mesmo os direitos indisponíveis não transacionáveis cabe sim cabe sim a possibilidade de celebração de termos de ajustamento de conduta em relação à indisponibilidade no campo do direito processual não poderia deixar de falar sobre o artigo 190 do CPC de 2015 que chacoalha o que a gente havia construído até então no modelo processual do CPC de 73 o CPC de 73 trazia aquele modelo erigido do procedimento como um ordinário um modelo engessado que dava de ombros a especificidade do direito material vejam só uma máquina que qualquer sorte de direito material seja ele o mais diverso um direito transindividual decorrente de um conflito ambiental ou um direito individual decorrente de um despejo poderiam ser transformados por esse procedimento comum ordinário e ao final como produto sair um direito material adequado a essa distinção conflitual essa era uma pressuposição do CPC de 73 pessoal isso não mais nos serve vejam a doutrina processual falava em indisponibilidade procedimental o procedimento era rígido inflexível hoje o artigo 190 do CPC desconstrói essa premissa não há mais espaço para que a gente possa assumir esse anacronismo de 10 o procedimento tem que ser disponível tem que ser flexível tem que ser customizado de acordo com as especificidades do direito material para que vejam e retomando os links que eu fui apresentando a vocês ao longo dessa fala a gente possa produzir normas adequadas à realidade citando um dos grandes mestres processualistas brasileiros de todos os tempos Calmão de Passos baiano histórico falava que o direito processual tem que se servir do direito material e vice-versa que o direito só é enquanto emanação desse acordo desse entrelaçamento então a cláusula geral de atipicidade negocial permite essa nova configuração esse novo desenho e aqui citando por oportuno o enunciado 135 da FPPC Foro Permanente de Processualistas Civis encontro pensado e desenhado pelo professor Fred Dier e Fabrício costumamos anualmente comparecer a esse encontro o enunciado 135 estabelece o seguinte que a indisponibilidade vejam só do direito material não impede por si só a celebração de negócio jurídico processual vejam que não obstante hoje a intensidade do relacionamento entre direitos materiais sejam eles disponíveis ou disponíveis e um procedimento tendencialmente flexível a dita indisponibilidade prévia porque estabelecida em lei de um direito material por exemplo alimentos não impede por exemplo que numa ação de alimentos celebremos um negócio jurídico processual um alargamento de prazo para produção probatória uma escolha consensual de perito um acordo sobre compartilhamento de custas não só não impede como indica esse procedimento vejam só possuirá uma genética atrelada especificidade desse direito material e no campo da improbidade administrativa isso é absolutamente necessário a professora falava ontem sobre a necessidade de construir casuisticamente soluções para casos concretos que são diferentes a partir de induções edificadas das especificidades do caso concreto por meio de sanções premiais inclusive bebendo da fonte lá do artigo 139 inciso 4 do CPC que pode ser francamente aplicável aos membros do mistério público aos membros das procuradorias as entidades federativas obviamente são e o Supremo acertou e muito na DI 74.2 e 74.3 em trazer de volta as entidades federativas como legitimadas para o oferecimento do ANPC eu e Fabrício pensávamos que isso era uma armadilha do legislador para estabelecer uma correspondência exata entre a ação de improbidade e ação penal que com todas as venas devidas de entendimentos e contrários eu não comungo desse entendimento pessoal eu tinha muito mais a falar mas eu queria estabelecer uma finalização em mais um minuto Fabrício e eu os slides serão compartilhados eu fiz algumas alguns highlights de conclusões depois a audiência terá acesso a esses slides mas eu queria compartilhar o final de uma de um texto que eu indico como biografia do professor Elton Venturi que também você estuda muito acerca eu vou compartilhar esse texto com vocês também sobre a transação dos direitos indisponíveis ele fala o seguinte na parte final desse texto a identificação dos direitos fundamentais como disponíveis ou indisponíveis prima face diante de toda essa história que nos conduziu até agora que nos trouxe uma incompreensão na identificação da natureza desses direitos e pior do que isso como uma bolha paradoxal vejam só o que eu falei com vocês no início se esses direitos indisponíveis são tão caros são tão caros ao ordenamento jurídico porque o próprio ordenamento jurídico a partir do princípio da legalidade coloca marras e dificuldades para que esse direito disponível seja concretizado e aqui vai uma conclusão absolutamente fundamental e norteadora de tudo que foi falado os direitos nessa produção normativa secundária só fazem sentido se forem concretizados eu não posso falar que um direito indisponível decorrente de um conflito ambiental é indisponível e simplesmente nessa premissa superficial não tentar identificar vejam quem são sujeitos das lesões a respeito desse conflito não posso não estabelecer qual o raio dessa lesão e a partir dessa identificação subjetiva e objetiva ao menos tentar a tutela realística desse direito então prossegue o professor Elton Venturi revela-se libertadora lógica e eficiente essa ressignificação para fundamentar a relativização vejam de um exacerbado e persistente paternalismo perceptivo no sistema de justiça brasileiro que eu falei com vocês em relação a uma relação de súdito versus Estado que em muitos casos escraviza mais do que liberta retrocede bem mais do que avança a verdadeira proteção dos direitos fundamentais por outro lado ainda que não se reconhecesse na plena disponibilidade prima face dos direitos fundamentais parece cada vez mais evidente a necessidade de se reconhecer o relativismo conceitual que reveste o tema da indisponibilidade dos direitos então citando por fim e agora é o fim mesmo Fernando Teixeira de Andrade um poeta essa frase é erroneamente atribuída a Fernando Pessoa ele falava o seguinte há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares ao tempo da travessia a travessia chegou e se não ousarmos fazê-la teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos era isso me desculpe pelo avançar do tempo e fico aqui à disposição para o debate muito obrigado Fabrício sensacional meu querido você como sempre dotado de um vernáculo portentoso digamos assim obrigado aí pela aula que a gente teve aqui e concordo com você com a questão do interesse público ser um conceito hoje vazio que não faz o menor sentido e essa resistência que existe ela é quase inexplicável nós vivenciamos isso há cerca de duas semanas em Congresso Nacional do MP quando a gente ouviu colegas ainda resistentes a essa questão da disponibilidade do interesse público brilhante como sempre agora vocês entendem porque ele é meu marido do interior você vê que é um cara genial só para vocês terem uma ideia certa feita na casa que a gente dividia ele meteu entre mentes enquanto fazia o café da manhã então você vê que o vernáculo do cara é outro nível bom Dani dando prosseguimento vamos agora ouvir o tão brilhante quanto Rafael Pereira nosso colega do MP do Paraná Rafael ele tem um livro que eu eu falo isso já falei isso inclusive para ele que é o Manual do Acordo de Não Persecução Civil e ele é um dos grandes ícones da matéria a NPC ele é um farol eu posso dizer assim ele tratou de um tema difícil um tema extremamente novo e sem grandes referências legislativas ele conseguiu extrair dessa desse deserto digamos assim legislativo ele conseguiu extrair uma obra extremamente relevante que eu recomendo vivamente ele vai tratar da renúncia de direitos no ANPC ele como falei ele é membro do Ministério Público do Paraná ele é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná ele é colaborador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público do MP do Paraná lá no Núcleo de Autocomposição ele também é professor da Fundação Escola Superior do MP do Paraná e ele nós temos um amigo em comum daqui do Rio de Janeiro e ele vocês vão ver que ele também é um dos gênios que nós temos a honra de receber aqui no nosso congresso grande Rafael a palavra está contigo meu querido boa noite boa noite a todos e a todas primeiro quero agradecer aí as gentis palavras e meu amigo Fabrício sei que elas são em consideração a nossa amizade e não tudo isso que realmente estamos na sua introdução agradeço as gentis palavras e a recíproca totalmente verdadeira tanto você quanto Bruno são grandes referências grandes amigos eu tive o prazer recente de reencontrá-los então de imediato quero agradecer mais uma vez o convite aqui de estar discutindo um tema tão importante com tantas referências dentro da linha da improbidade administrativa tantas pessoas que estudam aprofundam o tema com visões diferentes e eu estar aqui com essa oportunidade de falar um pouquinho sobre apoio e não percepção para mim é uma grande honra uma grande satisfação então quero mais uma vez agradecer agradecer mais uma vez as gentis palavras do meu amigo Fabrício e dizer desde já e fazer uma reclamação viu Fabrício que eu tenho uma tarefa hercúlea como você bem disse falar depois do Bruno não é fácil e aí falar depois com todo esse vernáculo que ele nos trouxe com toda essa concretização aí de direitos e essa didática sensacional que o Bruno nos proporcionou hoje eu quero dizer para vocês não ficarem tão decepcionados com a aula que depois do Bruno tudo é mais difícil né então desde já peço o Vênia peço desculpas aí para os colegas que estão nos assistindo que claro não vamos manter o mesmo nível do Bruno falando sobre um tema tão importante que é o acordo de não perseguição pessoal até pelo tempo exíguo que nós temos aqui eu quero falar um pouquinho sobre uma perspectiva interessante do acordo de não perseguição civil e que desde a sua previsão lá em 2020 quando veio inicialmente com as alterações do pacote anticrime e agora especificamente com a alteração da lei 14.230 ainda geram discussões sobre a possibilidade de renúncia de direitos e a perspectiva de nós discutimos esse tema é já conciliando com aquilo que acabamos de ouvir a excelente explanação do nosso amigo Bruno aqui sobre a disponibilidade de direitos a discussão e tudo aquilo que o Bruno nos trouxe sobre a evolução histórica quebra de paradigma que ainda é resistente sobre a reflexão da possibilidade do consenso e o próprio conceito de interesse público em disponibilidade se nós botarmos só esses três temas consenso na área administrativa do direito administrativo sancionador interesse público que já é um tema em que há diversos escritos e que não se consegue ainda se mensurar objetivamente da maneira como o Bruno trouxe aqui de maneira didática e objetiva ainda há muita discussão que dirá quando se discute indisponibilidade de direitos mas a perspectiva não do que o Bruno trouxe agora sobre a viabilidade do não do acordo e o próprio conceito mas a indisponibilidade ou a renúncia de direitos sobre a perspectiva da obrigação daquele que assume ou aquele que pratica um ato de improbidade a possibilidade de realizar o acordo o que tem se discutido é eu posso a legislação nos trouxe agora com o artigo 17b a viabilidade do acordo de não perseguição nós vamos ver aqui alguns requisitos alguns parâmetros que a própria lei nos trouxe mas dentro desse acordo eu posso estipular a possibilidade do agente que praticou o ato de improbidade administrativa renunciar a um direito sendo este inclusive um direito fundamental isso ainda em que pese a diversas homologações judiciais que inclusive prevêem essa possibilidade ainda impera a discussão da viabilidade ou não da possibilidade ou não da renúncia de direitos principalmente quando se discute direitos políticos ou mesmo o próprio direito de liberdade ou quando assume num acordo de não perseguição a renúncia a concorrer a cargo público se tratando portanto de um direito político ou a renúncia ao próprio cargo público então aquele servidor público que pratica o ato de improbidade administrativa ele pode dentro de um consenso estabelecer num acordo de não perseguição possível a possibilidade de ele renunciar o cargo público dele essas discussões que nós vamos tentar tratar aqui de maneira objetiva nesse tempo que nós temos para falar um pouquinho sobre a coordena perseguição eu vou falar agora um pouquinho mas antes de eu entrar especificamente na renúncia eu quero fazer algumas observações acredito que já foi debatido aqui dentro do congresso conceitos previsão da NPC o Bruno falou a semana ontem inclusive nós debatemos bastante já esse tema mas dentro das alterações da lei de improbidade indiscutivelmente sobre o aspecto do viés processual o acordo de não perseguição civil ele nos traz diversas possibilidades que ainda se encontram em aberto em aberto não pela perspectiva ou análise de criação legislativa mas de aplicação própria nesse sentido nós já tivemos algumas conformações da legislação do que tratam do acordo de não perseguição com a suspensão do artigo do parágrafo terceiro do artigo 17b que eu vou falar rapidamente e recentemente a conclusão pelo supremo tribunal federal e um precedente vinculante da possibilidade da colaboração premiada dentro do acordo de não perseguição civil e eu começo falando isso porque aí nós já temos uma ideia de que podemos evoluir ou não sobre renúncia de direitos renúncia de direitos fundamentais dentro do acordo de não perseguição civil ou seja dentro da área de improbidade administrativa se nós pensarmos que o acordo de colaboração premiada na lei 12.850 há muito quando foi instituído quando ele está foi aplicado e hoje no Brasil é consagrado esse instrumento de aplicação na área do direito penal nós sabemos que lá dentro do acordo de colaboração premiada da lei 12.850 há diversas renúncias de direitos fundamentais em que foram consagradas admitidas e já sedimentadas pela nossa jurisprudência então aqui já é um primeiro norte se nós admitirmos que é viável que é possível um acordo de colaboração premiada e que o Supremo já adentrou no mérito disse olha é possível esse acordo também na improbidade administrativa aí já é uma premissa importante de que será possível em alguma espécie ou em alguma maneira alguma forma renúncia de direitos então nós temos hoje duas espécies de acordo de não percepção civil quando ele foi instrumentalizado no projeto de lei que depois virou foi assumido pelo pacote anticrime e depois que a lei 14.230 inserido na legislação de maneira completa sobre o acordo de não percepção ele sempre se buscou a trazer essas duas espécies qual seja a de pura reprimenda e a segunda que é a de colaboração embora não tivesse nenhuma vez nem no projeto nem nas alterações recentes da 14.230 uma discussão uma especificação no projeto sobre as hipóteses da colaboração ou ainda mais a formalização dessa colaboração premiada quando se começou a discussão lá no Supremo Tribunal Federal de um caso inclusive aqui do Estado do Paraná o ministro relator Alexandre Moraes ele incede liminar ele negou a possibilidade da colaboração premiada na lei de propriedade administrativa com um argumento muito interessante ele disse não há previsão legal de instrumento da colaboração premiada na lei de propriedade o que muda depois ele como relator ele diz agora nós temos um instrumento legislativo que permite a colaboração premiada ou seja a necessidade dessa previsibilidade legal anterior do instrumento para que nós possamos então aplicar a colaboração premiada e no julgado que está aqui no tema 1043 já se fundamentou a possibilidade da colaboração premiada e aí é um tema que poderia ser só uma exposição só discutindo isso a forma o que que isso aplica aplica o clean for a day que é um tema muito relevante dentro da aplicação da colaboração premiada o clean for a day é aquela confidencialidade da colaboração trazida as regras de colaboração se tudo isso vai ser importado se tudo isso deve ou não ser trazido para a improbidade administrativa dentro do acordo de colaboração no NPC isso quem vai nos trazer vai ser a jurisprudência mas o ponto que eu quero chamar atenção aqui é o primeiro é possível renunciar direitos dentro da colaboração premiada e nós já temos a perspectiva que sim então isso já é aplicado na nossa jurisprudência como por exemplo uma garantia inclusive é possível renunciar a garantia ao silêncio a partir do momento que na nossa lei de colaboração premiada ela traz expressamente essa possibilidade de renúncia a essa garantia fundamental que é o direito ao silêncio nós já temos aí um andamento uma premissa que é possível utilizando-se dessa decisão do Supremo Tribunal Federal a renúncia de direitos na perspectiva do agente que pratica o ato de improbidade administrativa andando ainda nós precisamos lembrar o que que ficou definido lá nesse julgado no tema 1043 que as declarações desacompanhadas de outros elementos são insuficientes para a CP o ressarcimento ao dano o acordo de colaboração deve ser celebrado com o MP e a intervenência da pessoa jurídica interessada aqui é um ponto que eu quero apenas indagar e gerar algumas discussões se por acaso dentro do acordo de colaboração premiada a parte que praticou o ato de improbidade administrativa é justamente a parte do qual está sendo delatada como que vai ser essa comunicação como que vai ser essa intervinência da pessoa jurídica então existem ainda várias lacunas que serão solucionadas pela nossa doutrina pela jurisprudência ao longo do tempo sobre a aplicação do NPC e aqui entra mais um gargalo que é essa ausência de previsibilidade legal e com isso a construção e a necessidade da jurisprudência tratar do tema os acordos que serão homologados aí foi aplicada uma norma temporal mas quais são os requisitos dos parâmetros para a elaboração do NPC será que nós encontramos dentro das previsões legais um direcionamento ou até mesmo um fundamento legal que nos permita dizer que é possível a gente renunciar a direito próprio seu direito fundamental para que possa ser elaborado o acordo de não perseguição e aí nós vamos ter que fazer a revisitação do artigo 17b e aqui um tema muito interessante indo na linha lógico sem todo conhecimento didático e todo conhecimento de aprofundamento da doutrina que o Bruno nos trouxe simplesmente porque não detenho esse conhecimento tão aprofundado quanto o Bruno mas um tema que eu quero chamar a atenção é a própria previsão do caput do artigo 17 quando ele nos traz o Ministério Público poderá e aí diz conforme as circunstâncias do caso concreto toda vez toda vez que nós encontramos essa previsão em alguma legislação dentro do nosso ordenamento jurídico toda vez que o nosso legislador nos diz olha conforme o caso concreto ou a análise o juiz analisará o caso em concreto ele quer nos dizer o legislador nos traz uma norma de abertura para a concretização do direito através das regras utilizando os fatos em si vou falar um pouco mais devagar porque aqui é um ponto é uma premissa importante do que nós vamos trazer lá na frente toda vez que o legislador nos traz que as circunstâncias do caso concreto ou seja o fato em si é que vai construir inicialmente a permissibilidade da aplicação da regra eu vou ter que analisar o fato ou seja aquele ato de improbidade é um ato de improbidade que causou um enriquecimento ilícito porque a tal conduta é desvio de dinheiro peculato é rachadinha enfim a forma como ele utilizou isso naquele caso em concreto eu posso utilizar do acordo instrumento do acordo de não persecução civil como instrumento de consenso na improbidade administrativa eu vou ter que primeiro dizer o fato em concreto é esse e aí eu construo a regra da permissibilidade eu vejo que essa situação vai caber o acordo de não persecução então esse é o primeiro ponto quando a gente discuta o NPC é que não nós não podemos aplicar indistintamente o NPC para todos os casos de improbidade é tanto é isso que é possível a gente utilizar inclusive um precedente do STJ lá de 2020 ainda da ministra Nancy em que ela diz que o NPC não cabe direito subjetivo ou seja não é imposto a necessidade de obrigatoriamente oferecer o acordo de não persecução porque é o caso em concreto que vai surgir a regra da permissibilidade você tem que construir se aquele fato se o dano em específico se aquela conduta em específica geraram uma possibilidade ou geram uma possibilidade de discutir um acordo de não persecução então o primeiro passo é esse nós não podemos ultrapassar a aplicação da situação em concreto para dizer se cabe ou não o NPC os demais requisitos que são os requisitos do integral ressarcimento erário e da reversão da pessoa jurídica alisada inclusive é um tema interessante que eu apresentei agora recentemente no Congresso Nacional do Ministério Público se seria possível discutir o que seria esse ressarcimento integral é possível renunciar uma parte desse ressarcimento integral e a renúncia desse ressarcimento integral seria sobre uma visão da indisponibilidade de direitos então isso que nós trouxemos agora que o Fabrício trouxe que o Bruno comentou tão bem sobre a possibilidade e o conceito de indisponibilidade é na construção que nós podemos sim no caso em concreto porque veja o Caput nos diz o caso em concreto vai formar a regra da aplicação do NPC se naquele caso em concreto e aqui só para exemplificar quando a gente estuda e procura entender o novo assunto a gente tem que utilizar da andragogia que é o estudo de adultos com exemplos eu tenho muita facilidade de aprender com exemplos então procuro sempre ensinar com exemplos que eu acho que fica mais fácil nesse sentido vejam se nós temos um caso de um causador de um dano erário ele pratica um ato de improbidade administrativa doloso e causou isso de maneira que gerou um determinado valor de prejuízo erário só que quando ele causou esse prejuízo erário ele confessa tem as provas todos os elementos construídos isso é muito importante o acordo de não perseguição vai ser oferecido quando ele estiver pronto para entrar com a ação ele não vai substituir como uma forma de eliminação ou antecipação da produção de prova você vai produzir os elementos necessários para a responsabilização pela prática do ato eu tenho isso mas eu vejo que naquele caso em concreto é um sujeito que praticou o ato de improbidade esse ato de improbidade foi um valor que hoje está fora da capacidade não se reverteu o enriquecimento ilícito ou seja não houve acréscimo patrimonial daquele agente público aquele agente público foi exonerado por outros motivos da carreira pública ele não possui outros bens no nome e ele está cometido de uma doença gravíssima nesse cenário eu posso discutir uma eventual renúncia de juros esse é o aspecto específico que eu trabalhei de juros moratórios cobrar somente o valor do dano mas a correção nesse caso específico para atender o mínimo do interesse público e parcelar em quantas vezes forem necessários dentro daquilo que prevê a lei que é até ou no máximo 48 vezes ou seja nós temos uma situação em concreto que vai fazer uma visão diferente da própria previsão legal do ressarcimento integral eu entendi que embora seja indispensável esse ressarcimento integral ele integral está composto do próprio dano mais a correção então mais um aspecto da possibilidade da viabilidade de renúncia de direitos sobre a perspectiva aqui da administração pública do ministério público enquanto legitimado sobre o viés da indisponibilidade ou a discussão da indisponibilidade de direito ainda então nessa linha que é a premissa mais importante de tudo que eu falei até agora é a gente se concentrar aqui no acordo e não perseguição civil eu tenho que ter em mente que os fatos em si é que vão gerar a regra da permissibilidade do acordo eu posso construir obrigações para que aquele agente público ou particular que praticou o ato de improbidade ou faça no acordo e não perseguição a fins de não só ressarcir o erário mas também para fins de punição ou de sanção no que se refere a própria improbidade e aqui só fazer um parênteses muito importante nessa minha fala quando a gente trata da lei de improbidade administrativa eu vejo muitos manuais discutindo falando assim o principal bem jurídico protegido na lei de improbidade administrativa é o patrimônio público e aí se discute qual é o conceito do patrimônio público na verdade a lei de improbidade administrativa ela visa proteger dois bens jurídicos um bem jurídico é o patrimônio público sobre o viés econômico o que isso significa que é o próprio erário o próprio valor o decréscimo que é retirado dos cofres públicos para utilizar na aplicação de políticas públicas por exemplo esse decréscimo patrimonial esse decréscimo ao erário nós estamos utilizando da lei de improbidade administrativa como uma forma de proteção a esse bem jurídico então é por esse motivo que há a possibilidade de ressarcimento erário prevista na lei de improbidade administrativa mas não só esse bem jurídico o outro bem jurídico que é protegido pela lei 18429 é a própria moralidade administrativa se o agente público ou particular pratica um ato que causa um prejuízo ao erário e ele vai ter que ressarcir esse erário é necessário também a proteção do bem jurídico da moralidade porque você viola a aplicação é por isso ou moralidade ou para outros improbidade mas você viola a regra principal de que você tem aqueles valores que você tem aquelas condutas que você tem aquela administração pública no interesse da coletividade e é por isso que tem que ser fixada uma sanção não se pode fazer um acordo de não perseguição civil sem que claro não tenha prescrito o ato de improbidade se houve o ato de improbidade ele está constatado o acordo de não perseguição civil obrigatoriamente vai ter que estar composto do ressarcimento erário mais uma sanção porque justamente visa proteger esses dois bens jurídicos né isso é importante para nós entendermos que quando eu estipulo lá um NPC e eu coloco o ressarcimento erário obrigatoriamente eu vou ter que combinar com algumas das sanções que estão previstas na lei de improbidade administrativa porque uma vai buscar o ressarcimento e a outra vai buscar a punição em relação a prática da conduta em face da improbidade administrativa outro ponto bem rapidamente que eu já comentei que o artigo 17b parágrafo 3º está suspenso pela DI 7236 então aqui era um dos requisitos que estava previsto na lei outros requisitos que era oitiva do ente federativo então nós tivemos a mudança da DI 7042 7043 que como bem comentou Bruno bem comentou Fabrício houve a alteração sobre a legitimidade e aqui só uma observação bem interessante se não foi comentado já comentando sobre o entendimento do Supremo e as expressões terminológicas acredito que Bruno tenha ficado ou achado um pouco fora das terminologias padrões da tutela coletiva foi as expressões de legitimidade extraordinária para o Ministério Público enquanto autor da ação de improbidade ou do NPC e legitimidade ordinária para a administração pública interessada então observem essas expressões elas estão lá na DI 7042 e 7043 eu faço uma análise dessas expressões o porquê que se utilizou o porquê e quais as consequências disso no livro justamente porque eu entendo que alguns pontos tem que ser analisados quando a gente discuta a legitimidade e o interesse público segundo a aprovação que é a questão da sindicabilidade sobre a homologação judicial ou quando é extrajudicial e aí estão lá no inciso 2 e inciso 3 passando bem rapidamente então por esses requisitos e fazendo aqui já algumas interlocuções do NPC introduzindo a matéria da renúncia de direitos fundamentais a primeira observação é o seguinte quando nós fizemos um acordo de não persecução nós estamos tratando de sanção ou de consenso e aí é muito interessante eu gosto muito de utilizar os fundamentos que são muito bem construídos pelo nosso amigo e colega professor Rodrigo Cabral aqui do Ministério Público do Paraná que quando ele constrói sobre o acordo de não persecução penal ele diz olha o acordo de não persecução penal não é necessariamente uma sanção porque quando nós temos sanção nós discutimos a imposição do Estado em face do particular vejam por exemplo praticou um crime o Estado que vai punir aquele agente e quando ele está fazendo essa punição e aí nós vamos discutir os efeitos da sanção os efeitos da pena de suas horas enfim isso que vem ao longo dos tempos desde Foucault que ele construía e trouxe para nós a evolução das sanções as sanções que eram no corpo passaram para a liberdade enfim todas essas linhas da função da sanção sempre foi o Estado impondo eu posso falar que eu apliquei uma sanção em um acordo terminologicamente eu acho incorreto inclusive menciono isso no livro quando se estipula um acordo de não persecução civil não está se falando em sanção está se falando em uma obrigação semelhante à sanção porque a sanção ela será imposta depois observado todo um processo de contraditório e ampla defesa e imposto para o Estado juiz que é muito importante que tem a obrigação de constituir essa sanção com documentos trazendo a prova porque que está condenando e os fundamentos de porque do quanto um de pena né então isso é muito importante porque se trata também de uma garantia constitucional nessa linha se nós falarmos que não se trata de uma sanção mas de uma obrigação semelhante à sanção eu vou utilizar disso como um fundamento quando eu realizo o acordo então eu vou dizer olha eu tenho lá a sanção de suspensão dos direitos políticos mas aqui eu não estou suspendendo os seus direitos políticos eu vou aplicar uma obrigação semelhante à sanção de suspensão dos direitos políticos que é você não concorrer a cargo público por determinado período e qual é a ideia disso e por que que é importante a gente lembrar disso e aí isso tudo é importante para a gente lembrar se é possível renunciar a um direito se o Estado está impondo uma sanção ele está impondo obrigatoriamente a mim renunciar a um direito ele está suspendendo meus direitos políticos ele está dizendo a mim a sua vontade está suprimida sobre esse ponto você não terá o direito de votar e nem ser votado porque os seus direitos estão suspensos como uma hipótese de reflexo da sanção pela sua conduta ilícita muito bem só que não estou falando de sanção eu estou falando que o próprio agente o próprio detentor daquele direito fundamental ele renuncia não está sendo imposto a ele ele diz olha eu não vou exercer esse direito e aqui é um tema que eu gosto muito inclusive dentro da minha tese de mestrado eu abordei fui pesquisar bastante sobre isso e o que me chamou mais atenção de tudo foi o seguinte aqui no Brasil quando a gente se discute renúncia de direitos fundamentais levanta-se eu falo até para alguns colegas que é uma seita tem uma seita que levanta e diz não cabe renúncia de direitos fundamentais os direitos fundamentais são irrenunciáveis os direitos à personalidade são irrenunciáveis artigo 11 do código civil irrenunciáveis mas nós não nos percebemos ou não nos não paramos para fazer o raciocínio de que nós estamos necessariamente renunciando ao direito até porque é impossível a renunciação desses direitos o que nós estamos fazendo muitas vezes é uma autorrestrição desses direitos ou até mesmo um não exercício desses direitos a renúncia e quando a gente utiliza esse termo e a provocação de eu colocar o nome de renúncia de direitos fundamentais foi justamente para que haja essa reflexão do que tanto se bate eu não posso renunciar ao direito fundamental eu não posso porque isso está inerente à própria pessoa porque isso é vinculado à dignidade da pessoa humana porque isso só que diferente de nós nós temos por exemplo dentro do direito comparado diversos outros países que já tem totalmente suprimido inclusive regulado nós vamos encontrar alguns países escandinavos que eles inclusive colocam em suas constituições dizendo não renuncia mas você pode deixar de exercê-lo você pode deixar de aplicar dessa maneira dessa maneira e dessa maneira quando você não reflete o interesse público quando você não atinge o interesse de terceiros etc 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 então isso me fez concluir que nós precisamos voltar a discutir um tema que há muito tempo já foi ultrapassado mas quando se discute dentro do consenso e o Bruno falou muito bem isso que houve por muito tempo uma resistência no consenso na área do patrimônio público e que houve muito tempo esse consenso e que só começou a mudar em 95 gente 1995 foi ali dentro do campo do direito 1995 foi ali e só de 95 pra cá é que nós consagramos a possibilidade de realizar o consenso aonde se dizia que não era porque era um direito indisponível então nós precisamos voltar de novo trazer criar premissas e alimentar fundamentos que digam que é possível a gente entender a renúncia de direito e aí eu vou encontrar lá no direito português direito português que nós temos canotilha temos Jorge Jorge Miranda professor Jorge Reis Novaes que pra mim é a pessoa o doutrinador que mais domina essa área e aqui ele faz uma grande diferenciação entre renúncia de direitos e autorrestrição a renúncia de direitos é substancialmente o próprio direito você não vai renunciar mas é possível limitação voluntária e aí nós vamos lembrar daquelas discussões que vimos lá nas primeiras aulas de direito constitucional em que o professor diz o seguinte olha é inviolável o direito à integridade física é irrenunciável o direito à integridade física mas você pode participar de um campeonato de uma luta de boxe e você está renunciando parcialmente e aí a expressão sempre é essa renunciando parcialmente e na verdade não é uma renúncia parcial há uma autorrestrição do direito você está limitando o usar o direito você está limitando a própria utilização daquele direito fundamental de sua integridade física o professor Jorge Miranda faz essa diferenciação entre autorrestrição e autossuspensão a lei diz olha é um direito irrenunciável direito à vida mas você pode fazer uma autorrestrição você pode fazer uma autossuspensão em que você se submete a pular sem paraquedas para tentar bater o recorde mundial enfim se isso seria possível ou não seria possível eu gosto e para indo já mais para o final aqui o pessoal não me estender muito eu gosto muito do que o professor Jorge Reis Novaes menciona que o que deve correr é uma diferença entre a titularidade e a capacidade de exercício desses direitos vejam bem todos nós somos donos do nosso direito à vida todos nós somos donos do nosso direito à vida e a forma como nós exercemos esse direito ou todos nós somos donos da nossa integridade física todos nós somos os titulares e eu tenho a capacidade para exercer esse direito tenho e eu posso usar até qual momento essa minha capacidade o professor Jorge Reis Novaes ele nos diz e aqui reproduzido no Brasil pelo professor Elton Venturi que o o professor o Bruno comentou aqui do Elton sobre a questão da transação transação de direitos disponíveis inclusive recomendo fortissimamente esse texto que o professor Elton constrói tive a honra e oportunidade dele estar na minha banca de dissertação quando apresentei justamente essa construção de viabilidade de renúncia de direitos dentro do NPC e um dos pontos que a gente precisa entender que se eu sou titular do direito eu posso não exercer aquele direito e um dos direitos tão importantes um dos direitos fundamentais se não o mais depois do direito à vida é o direito à liberdade e se eu tenho um direito fundamental à liberdade eu sou livre para usar para defender os meus direitos eu sou livre para não querer utilizar não ter a capacidade de exercer determinado direito ou seja toda essa premissa de construção doutrinária que estou tentando trazer de maneira mais objetiva e didática mas para compreender que num cenário eu sou titular do direito fundamental ao meu próprio direito político desde que eu não tenha suprimido esse direito por uma aplicação estatal já que eu sou o próprio titular do meu direito e eu escolho eu opto em não exercer eu tenho a capacidade de exercício daquele direito e eu opto não quero concorrer a cargo público pelos próximos quatro, cinco anos dentro de um consenso ou seja dentro daquilo que nós vamos analisar o que o próprio capte do artigo 17b nos diz as situações do caso em concreto e aqui só para sistematizar mais uma vez com exemplos para nós podermos compreender vamos imaginar o fato de um secretário de saúde no meio de uma pandemia utilizar ou desviar recursos públicos para comprar por exemplo equipamentos de proteção individual ou respiradores que poderiam salvar vidas e esse secretário de saúde desvia esse dinheiro em colunho com uma empresa particular faz licitações fraudulentas pega esses recursos públicos e se enriquece atribui o seu próprio patrimônio depois analisando todo o contexto do que aconteceu dentro de uma pandemia circunstâncias foi o primeiro antecedente verifica-se que no caso em concreto é viável o acordo e não perseguição nesse cenário é viável permanecer esse agente público à frente de um cargo tão importante como esse na secretaria de uma saúde no momento pandêmico ou se ele mesmo disser olha eu renuncio ao meu cargo público e também aceito a fazer o ressarcimento erário dos valores que foram acrescidos ilicitamente ou os valores que causaram prejuízo erário será que isso e aqui para arredondar e a gente conseguir ligar todas as premissas estabelecidas na aula será que essa renúncia de um direito fundamental dele que não está sendo imposto ele renuncia como uma forma de estabelecer o consenso mas o ressarcimento erário essa renúncia ela viabiliza o interesse público sobre o viés da proteção dos dois bens jurídicos eu consigo proteger eficazmente o nosso ressarcimento erário o patrimônio público e ao mesmo tempo gerar uma punição uma sanção em relação a violação de uma improbidade administrativa já que não houve o trato adequado com a coisa pública e isso vai ser construído com os dados em concreto então é viável a renúncia de direitos fundamentais por exemplo no acordo de neopersecção civil e isso tanto é possível que está ocorrendo em diversas situações o judiciário vem homologando os conselhos superiores do ministério público vem homologando existem diversas resoluções que tratam dessa permissibilidade e aí para concluir e já indo para o encerramento da aula se é possível essa renúncia de direitos se é possível estabelecer isso num acordo de não perseguição civil ou seja eu assumo o compromisso de não concorrer a cargo público ou eu assumo a oportunidade de do meu cargo público eu assumo eu renuncio ser titular do meu cargo público aqui essas duas renúncias por exemplo de direitos fundamentais como que eu vou poder de maneira concreta aplicá-las eu posso aplicar essas renúncias então uma das formas que está sendo utilizada como fundamento é a resolução conjunta número 6 de 21 de 5 de 2020 do CNJ e do Tribunal Superior Eleitoral nessa resolução ela fala que é uma forma de comunicação de dados em que vão ser analisados as possibilidades ou as situações que impactam no gozo dos direitos políticos e está lá o inciso 2 o acordo de não perseguição civil relativo a improbidade administrativa mas professor e o artigo 20 o artigo 20 que nos diz que não é possível a aplicação das sanções de suspensão dos direitos políticos ou a perda do cargo público sem que haja o trânsito julgado nós temos dois argumentos em relação a isso o primeiro argumento é não estamos falando em sanção nós estamos falando em renúncia a concorrer a cargo público e nessa dinâmica do que analisando o caso em concreto as renúncias de direitos apresentados e principalmente a defesa dos bens jurídicos lesados patrimônio público e improbidade eu vejo que é vantajoso para o interesse público veja que ele renuncia a concorrer a cargo público mas ele não renuncia a sua possibilidade ativa de participação eleitoral ele vai poder votar ele só assume o compromisso de que ele não vai concorrer a nenhum cargo público durante aquele período diferente da suspensão dos direitos políticos ou seja a própria natureza dos dois infringe que há uma diferença do artigo 20 a possibilidade do não de aplicar o artigo 20 a segunda que inclusive é um argumento muito interessante eu já vi esse argumento ser trazido diversas vezes é ele renunciou a concorrer a cargo público essa renúncia de cargo público foi homologada judicialmente foi homologada judicialmente ela transitou e julgado houve recurso contra essa homologação transitou e julgado então poderia se analisar ou poderia se dizer que ocorreu o trânsito e julgado de uma sanção de suspensão dos direitos políticos então há esses dois argumentos pró sobre a possibilidade no caso específico de renúncia de direitos políticos ou a renúncia de direitos dentro do acordo de não perseguição civil o que nós temos que observar e tomar muito cuidado existe um limite para a renúncia de direitos eu posso estipular uma renúncia de direito fundamental que não esteja previsto expressamente na lei 8.429 e o meu posicionamento que tenho acompanhado de diversos outros doutrinadores e o que a própria jurisprudência tem acolhido é o limite da própria lei eu não posso fazer um acordo estipular uma obrigação semelhante a sanção em que o agente aceita renunciar a direitos fundamentais acima da própria previsão legal se nós temos lá um artigo dizendo que o máximo de suspensão de direitos políticos é 8 anos eu não vou poder fazer um acordo de não perseguição civil em que a obrigação será de mais de 8 anos será 10 anos de não concorrer a cargo político então existe sim uma limitação e nessa linha do que a gente pode discutir sobre a renúncia de direitos e aqui mais uma vez a renúncia de direitos não na perspectiva da administração pública embora eu tenha mencionado a questão da integralidade e o Bruno já tenha feito uma boa construção sobre a indisponibilidade de direitos aqui é a viabilidade da renúncia de direito como uma obrigação semelhante à sanção a fins de fomentar o consenso na área da improbidade administrativa e isso é muito importante que embora a gente fique ou saiba ou conheça isso ou fundamente isso o que nós temos encontrado muitas vezes são acordos de não perseguição civil com aplicação de multa aqui o fato o prejuízo era a aplicação à multa mas muitas vezes isso não protege efetivamente o patrimônio público isso não não aplica uma sanção adequada à proteção da improbidade administrativa o exemplo que eu trouxe de eventual secretário da saúde um exemplo fictício causaria lógico prejuízos porque se ele de alguma maneira resolve não eu vou pagar uma multa e permanece no cargo há um detalhe muito importante que está lá no artigo 17b que a gente precisa dizer dentro dos parâmetros ali do artigo é que é necessário analisar a nossa a repercussão social se a gente analisar lá no artigo 17b parágrafo 2 ele traz uma espécie de um artigo 59 que do código do código penal ele está ali no parágrafo 2 do artigo 17b ele diz olha o acordo de não perseguição vai levar em consideração as situações do agente a repercussão social e a repercussão social a gente vai oferir na linha da proteção do patrimônio público na linha do bem jurídico da improbidade administrativa será que a repercussão social vai ser positiva tanto para o agente público e é uma visão que nós temos que ter não apenas para o legitimado que realizou o acordo de não perseguição mas também na visão do próprio agente público que participou do ato o que praticou o ato de improbidade a repercussão social vai ser totalmente negativa então nesse sentido é que deve-se analisar a possibilidade e aqui a premissa que eu estabeleço como final uma conclusão da nossa exposição é que é possível sim a renúncia de direitos uma renúncia de direitos inclusive fundamentais lembrando que não há se tratar de renúncia especificamente se eu renuncio ao direito político eu digo assim renuncio ao direito político estou dizendo que eu não vou ter nenhum momento o resto da minha vida a possibilidade de utilizar desse direito porque eu renunciei só que essa renúncia eu sou titular e a titularidade não se muda o que se muda é o não exercício a sua capacidade e é isso que é importante a gente refletir eu gosto muito quando colegas que discutem esse tema eles dizem olha você pode fazer uma autorrestrição ou você pode fazer uma limitação voluntária do seu direito fundamental só que essa limitação do direito fundamental não pode atingir o núcleo essencial o núcleo essencial do direito eu nem preciso chegar na discussão do núcleo essencial nem preciso discutir dentro do direito a integridade física ou dentro dos próprios direitos políticos qual que é o núcleo essencial do direito eu posso antever antes de chegar nessa discussão e dizer olha eu sou titular e eu não vou perder o meu direito eu simplesmente não vou exercer durante esse período de tempo e o exercício do não período desse tempo é muito importante é voluntário atinge o interesse público e se atinge e aí a construção do interesse público do próprio conceito de interesse público que é muito difícil como bem pontuado para o Bruno é atrelado às circunstâncias do fato em concreto em que o próprio artigo 17b diz olha você vai analisar o acordo na perseguição civil mas você parta para construir a regra da permissibilidade no acordo na situação em concreto então é muito importante a gente ter essa visão essa discussão da possibilidade de renúncia de direito para também viabilizar a discussão de obrigações obrigações que atendam efetivamente ao interesse público e também o agente que praticou atriburidade administrativa se é vantajoso se ele tem condições é algo muito interessante que tem evoluindo e é um tema que eu estou inclusive discutindo agora e refletindo bastante sobre a possibilidade do ressarcimento integral diante da inviabilidade do pagamento do erário seja possível por exemplo em prestação de serviços se nós imaginarmos uma situação no caso em concreto uma pessoa que não tem recursos financeiros mas ao invés dela pagar ela vai fazer um serviço uma prestação de serviço será que isso é viável será que isso é possível será que isso repararia será que isso causaria a proteção do bem jurídico então há ainda muito a ser discutido há muito ainda a ser pensado mas nunca nos esquecendo que nós estamos falando de um acordo e quando há acordo nós temos a premissa anterior do consenso tanto o legitimado ordinário a administração pública segundo a DI 7042 quanto o ministério público age na legitimidade extraordinária e para concluir já que o Bruno falou do professor Elton o professor Elton traz uma construção ainda melhor sobre legitimidade ele diz que ministério público defensoria pública pessoa jurídica interessada quando se discute direitos da coletividade a tutela do direito da coletividade a possibilidade ou não de transacionar o consenso deve ser feita uma hipótese de legitimação social essa para mim é a mais importante dentro daquela sociedade em específica dentro daquele dano causado para aquelas próprias pessoas essa legitimação social ela ouvindo a própria população ela entende que está reparado o erado ela entende que está protegida a propriedade administrativa ela entende que atendeu a coletividade e a forma como se constrói essa legitimação social isso aqui nós podemos discutir para um outro momento ela é totalmente diferente que nós temos aqui no Brasil do que temos por exemplo em países como os Estados Unidos enfim que discute uma forma de oitiva das pessoas que foram prejudicadas a gente muitas vezes pensa que o patrimônio público atingido os reflexos disso e aqui é muito importante dentro de um congresso nacional de improbidade administrativa nós mencionarmos que há casos sim em que a improbidade foi mal utilizada mas há casos que nós não podemos esquecer que a improbidade ela é decorrente da palavra corrupção e corromper infelizmente gera consequências e tutela muitas vezes ou deixa de tutelar muitas vezes direitos fundamentais como direito à saúde direito à infância e juventude direito à segurança causados por esse malefício da corrupção então nós não podemos esquecer disso há casos sim que a improbidade administrativa vai ser aplicada ou foi aplicada de maneira inadequada mas a corrupção é o mal que consome e viola tantos outros direitos fundamentais que nós temos se não o principal mal que nos aflinge principalmente nas construções que envolvam direitos fundamentais no nosso país então pessoal mais uma vez espero falo rápido falo bastante sei que às vezes acaba atropelando é muita coisa que eu quero falar o tempo é curto agradecer mais uma vez o convite dos meus amigos Bruno Fabrício dizer que foi uma alegria muito fiquei muito alegre em revê-los pessoalmente termos as nossas conversas e muito mais feliz em ter recebido o convite para participar e honrado ao lado de tantas referências nacionais na área de propriedade administrativa de alguma maneira espero que tenha colaborado e me coloco sempre aqui à disposição no que os amigos precisarem que os colegas os nossos ouvintes quiserem questionar ou dialogar conversar eu estou à disposição mais uma vez muito obrigado grande Rafael somos nós que devemos agradecer mais uma aula magna que você nos presenteou sobre a ANPC eu comungo e adiro a todas as suas considerações principalmente as suas provocações achei que foram brilhantes como eu já tinha adiantado que você é um gênio e fiquei muito feliz com a sua participação bom vou ver se tem alguma pergunta aqui e vou liberar vocês porque quem queria ver o jogo do Brasil deu sorte o azar porque teve uma pancadaria o jogo foi foi adiado um pouquinho então acho que não vou atrapalhar ninguém para ver o jogo mas acho que não tem não teve nenhuma pergunta aqui Dani se tiver isso do Rodrigo foi uma afirmação ele colocou sanção por suposta ofensa a princípio gera insegurança jurídica em razão da subjetividade interpretativa do jogador que somente será corrigido com a adoção da tipicidade de taxatividade então foi muito mais uma assertiva do que uma pergunta propriamente dita e concordo meu caro você que fez essa consideração bom vou agradecer aqui e aí usando um termo que o Bruno me ensinou penhoradamente a presença de todos vou seguir a ordem primeiro falar com com a doutora Aline Benson muito obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite muito obrigado pelo carinho pela confiança você que dizem que você tem uma linha direta aí com com a monarquia então obrigado aí pela presença obrigado aí pela genialidade pela contribuição obrigado também doutor Alexandre Medeiros que também é um ícone do direito administrativo obrigado aí por todas as as suas considerações as suas provocações e também por ter feito o jabá do meu livro te agradeço e aí depois a gente acerta aí o percentual meu querido amigo, irmão e marido do interior Bruno Cavaco obrigado aí meu caro novamente por ter aceitado mais essa essa atribuição na sua vida que que é tão pesada aí obrigado e parabéns novamente por sua apresentação e por fim meu querido amigo Rafael obrigado também por ter aceitado o convite por confiar no meu trabalho e no trabalho do Bruno e da Dani e olha que interessante né esse painel nós temos o pessoal do sul do sudeste e do nordeste então assim a gente conseguiu pegar aí bastante bastante extensão territorial então um beijo a todos muito obrigado aí pela audiência e pela paciência de todos fiquem com Deus boa semana pra todo mundo boa noite pessoal até dia 27 boa noite pessoal obrigada tchau tchau até dia 27 dia 27 teremos boa noite beijo beijo a todos boa noite tchau tchau tchau